Eu sou o Daí, muito bem, Virgem Daí, ô Pedrão, dá um intervalo, vou dar um intervalo, camisa bonita, obrigado, morão, gostou da minha camisa, morão? Chique, né? Essa aqui é chique. Ô, João Vitor, a bunda é chique, viu? E aí, Pedro, como é que você tá? Jóia? Cai, parecendo um ator daquelas novelas antigas, é, é verdade, falaram isso comigo mesmo. Tudo bem, Pedro, e você? Oi, José, como é que você tá, José? Jóia? Tudo bem com você, Pedro? Tudo bem, graças a Deus, José. José, cara. É, Pedro mexicano. Pedrão, ô Pedrão, eu tava colocando aqui, deixa eu só terminar aqui, eu vou só terminar aqui, ó, vou escrever aqui rapidinho, pra gente relembrar, porque ficou faltando só uma questão daquelas que nós havíamos planejado na última aula. Aí nós vamos fazer essa questão, ainda a parte de função do CN com o CN, e aí nós vamos entrar em conjunto e funções de primeiro grau, hoje ainda, se tudo der certo, se Deus quiser, abençoar bastante. Separei algumas questões pra nós fazermos hoje, hoje, se Deus quiser, a aula vai ser bem produtiva, tudo bem? Vou dar mais quatro minutos pra vocês beberem água, dar uma lavada do rosto e tal, e virem pro grupo pra terminar essa aula ali, tá bom? Que era uma aula bem produtiva, fechou? É, Lucas Corrêa, ficou bom. Ô, Lucas, valeu, Lucas. Esse bigode tá chique mesmo, acho que tá chique. Tô pensando em aderir, galera, tô pensando em aderir esse visual pra sempre, de bigode, tá bom? É, bom dia também, Beatriz falou assim, bom dia também. Você faz uns risquinhos, meu irmão. E aí, Junilton? Junilton tava comentando aí que eu tava desorientado. Ô, Junilton, eu tava procurando um pincel aqui, cara, eu tava procurando um pincel, eu não achava pincel nenhum, se você vesse. Quer almoçar na hora certa. Ô, Dan Luiz, qual que é a hora certa de almoçar? Meio de meio, uma hora, tudo aí. Ainda mais hoje. Ô, galera, hoje é dia de feijoada, viu? Tem um... Ô, eu tenho um feijoada do Biga. Não sei se você já ouviu falar, ah, a feijoada é boa. Pode pedir, feijoada do Biga, não sei se vocês conhecem. Tudo bem? Se vocês não conhecem, eu não tenho como mandar pra vocês. Vou mandar pra vocês aqui, ó. Vou mandar pra vocês lá no... Lá no... Quer ver? Vou mandar não. Vou conseguir mandar não. Mas tem uma feijoada do Biga, viu? Fiquem sabendo essa feijoada aí. Hoje vai ser delivery, não sei se vai ser delivery sempre, mas é boa. É boa, apoia, viu? Muito, boa delícia. Quem puder pedir depois pra experimentar vai adorar. Agora eu vou começar... Acho que dá pra começar a minha aula já, né? Começando um... Ó, Beatriz falando aqui, ó. Pra quem tem muita dificuldade com elétrica e ambulatória, que na escola são abordadas no final do ano, de verdade, você recomendaria adiantá-las? Ó, uma boa opção é você fazer isso. Você vai ter férias, né? Pois é. Geralmente, as férias de ensino médio são duas semanas. Eu acho que você deveria tirar uma semana realmente pra você desligar de tudo e outra semana pra você dar uma adiantada em algumas coisas. Tem que ter uma ambulatória, tem que ter uma eléctrica. Ali na parte química, dá uma adiantada na parte química orgânica, que geralmente no ensino médio, principalmente, a gente vê as principais partes, que são reações orgânicas, já no final, que caem laçadas no Enem. Não caem com nível de dificuldade grande, mas caem no Enem. A própria da parte de matemática, geralmente, essa semana, a gente vê a parte de retas, essas partes mais focadas pro país, né? Que não caem tanto no Enem. Mas é bacana ver também. Fechou, galera? Galera, eu acho que já dá pra começar minha aula, tudo bem? São quatro semanas em Silvete. Ai, Jesus, saudades de Sena Luísa. Quatro semanas, velho? Vem um mês de férias. Ave Maria. Ninguém é que isso não. Um mês de férias é um idóide. Você tá doido? Ô, Pedro, faz a questão 11. Luiz Henrique já pediu a questão 11. Ô, Luiz Henrique. Vou olhar aqui a questão 11, tá bom? Enquanto o povo... O povo vai chegando aí. Mais dois minutinhos pra vocês, viu, galera? Vai, dois minutinhos aí pra vocês. Dois minutinhos pra vocês. Acho que dá pra começar, galera. Galera, é Luiz Henrique. Ô, Luiz Henrique. Tá em casa, lá em casa. Assiste aí. Filipe Costa. Tem live hoje, galera. Marcelo e Matheus. Lá em casa. Ô, menino, vai ter Marcelo e Matheus? É Marcelo e Matheus ou Marcelo e Matheus? Conhece eles. É um que é irmão do outro, né? Acho que eu sei quem é isso aí. Ô, galera. Assiste aí, ó, galera. Live. Não, Marcelo e Matheus. Marcelo e Matheus, né, ué? Marcelo e Matheus, foi mal. Marcelo e Matheus, que é o irmão do outro, né? Ô, Matheus Morão. Vai lá na página 89. Modo 2. Frente C. Frente C. Ô, galera, acho que já dá pra começar, né? Luiz Henrique. Ô, Luiz Henrique. Você é o Luiz Henrique que era do segundo Magnetita? Eu não sei o nome da sala, não. Mas se era do segundo federal ano passado, eu acho que eu lembro de você. Tinha dois Luiz Henrique. Eu não sei qual é você, na verdade, mas eu sei que você é um deles, eu acho. Qual a página 89, galera? Bora lá, então. É Luiz... Luiz não, perdão. É Luiz Henrique mesmo. Luiz Henrique pediu a questão 11. Bacana, questão 11, questão 11, questão 11, questão 11. Tranquilo demais, tranquilo demais. A questão 11 é o seguinte, ó. Já vou fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Só relembrar aqui rapidinho, fazer aqui no contínuo. Você tem que a função f de x, quando você fala de seno ao conselho, você tem o a, você lembra desse a? O que seria esse a aqui? Esse a seria aquele eixo central. Por quê? A função de seno, gente, geral, a função de seno, tomando seno aqui como nossa referência, sendo a função de seno f de x é igual ao seno do ângulo x, os valores de ângulos possíveis que nós iremos utilizar estará no eixo x. E no eixo aqui, no eixo y, serão os resultados, tudo bem? Aí a função sempre, vocês devem lembrar, que é uma função assim, ó. Que ela está no período, no período de 2π, vocês estão escutando, né? Período de 2π, tudo bem? E a imagem dela é o quê? A imagem são os valores de y que eu uso. A imagem dela é menos 1 de 1, tudo bem, galera? Aí o que eu ensinei para vocês? Eu ensinei para vocês que esse a aqui, ele é o eixo central. Por exemplo, quando o f de x é o aceno de x, não tem nenhum número sendo adicionado ao seno de x aqui. Olha essa lei de formação aqui. Guarda ela dentro do seu coração. A é o número qualquer que vai ser o nosso eixo central. A função tem o eixo central, que é justamente o meio dela, onde você tem a mesma distância até o ponto máximo e a mesma distância até o ponto mínimo. Eixo central é o eixo que tem a mesma distância até o ponto máximo e a mesma distância até o ponto mínimo. No caso dessa função f de x aqui, o eixo central vai ser o A. No caso desse seno aqui, existe algum número de seno adicionado a esse seno de x aqui, galera? Olha o seno de x aqui, ó. Essa parte toda aqui representa esse seno de x, ó. Essa parte toda aqui representa esse seno de x. O que está acontecendo nesse seno de x? É um seno de x, ó. É um seno de x. que é f de x, que é igual a zero. Por que é zero? Porque eu não estou adicionando ninguém. Mais uma vez o seno de 1x. É isso que está acontecendo. Isso aqui, gente, é a mesma coisa do seno de x, tudo bem? Só coloquei os números aqui para a gente conseguir comparar e visualizar melhor. O A aqui, no caso, vai ser o zero. Por quê? É o zero do eixo y, é o zero do eixo y, que tem a mesma distância do ponto baixo que o ponto mínimo aqui, fechou? Aí você tem um número multiplicando o seno aqui, que é o 1, tudo bem? 1, você deve lembrar que o valor máximo para o seno é 1, só que você pode multiplicar esse 1 e essa imagem aqui ser multiplicada por 2, 3, 4. E esse aqui é o número que multiplica o ângulo, tudo bem? Lembrando que esse número que multiplica o ângulo aqui, existe uma peculiaridade sobre ele, que é justamente o que nós vamos usar para resolver a questão. Eu falei com vocês que o período da função, vezes esse c, que é o número que multiplica o ângulo x, vezes esse c, que é esse c, gente? É o número que multiplica o ângulo x. Vai ser sempre igual a 2π, vai ser sempre igual o quê? A 2π. É ou não é? É. Então, para descobrir o período da função, você vai fazer o quê? Você vai pegar o período que é igual a 2π, dividido por c, fechou? Até aí, tranquilo? Tranquilo. O que a questão quer saber aí? A questão 11, ela fala o seguinte, página 89. O número de interseções da função fx é igual a seno de 5x, com o eixo das abscissas, o intervalo é igual a menos 2π e 2π. Então, o que ele quer que você faça? Ele quer que você faça isso aqui, que você pegasse a função seno, você pegasse a função seno e colocasse no intervalo de menos 2π. O que é o intervalo de menos 2π? É para trás. E, ó, mais 2π. E que você pegasse esse intervalo aqui, fechou? Aí, ele quer saber quantas vezes que essa função vai interceptar o eixo x. O eixo x é esse aqui, ó. O que ele sabe é isso. Só que ele fala que a função é igual a f de seno de 5x. É f de x, que é igual a seno de 5x. É isso que ele fala aqui. Aí, o que eu ensinei para vocês? Eu ensinei para vocês também que, quando você pega números que estão fora do parênteses, o número que vai multiplicar o cx aqui, ou o número que vai se adicionar a esse cx aqui, e a gente vai mexer no eixo y, ok? Só que, no caso aqui, está multiplicando, galera, está multiplicando justamente o ângulo. Você pode colocar esse 5 de parênteses aqui, ó. E que quando você mexer esse ângulo, o que vai acontecer? Quando você mexer esse ângulo, você ia mexer no eixo x de alguma forma. Ou que você ia mexer no período, ou então que você ia pegar o gráfico e chegar para trás ou para frente no eixo x. Fechou aí, velho? Tranquilo daí, né? Nenhuma dúvida. Beleza. E que é que a questão pede? A questão te dá isso aqui. Eu falei que, quando você tem o número multiplicando o ângulo, o que você tem? Você tem que sempre a multiplicação desse número pelo período da função que vamos ter vai ser sempre igual a 2π. Então, sempre, esse aqui, ó, vai ser justamente o meu c. É a mesma posição do c. Está fazendo a mesma coisa que o c ali. Está multiplicando x. O que é x? O valor do ângulo. Então, c ali é o 5. Está multiplicando x, tem a mesma função. Tudo bem, galera? O que eu ensinei para vocês? Eu ensinei para vocês que o período dessa função, que eu não sei ainda, porque ela foi modificada, ela não é uma função de c normal, vezes c, que é igual a 5, igual a 2π. Só que quanto é o valor de c? Quanto é o número que multiplica x aqui? É 5. Então, o período dessa função aqui que eu vou mudar, vezes 5, vai ser igual a 2π. Tudo bem? Então, o período vai ser o quê? Eu vou passar esse 5 para lá dividindo. Então, o período vai ser 2π sobre 5. Até é algo novo? Até é nenhum novo, né? Tranquilo demais. Fechou, galera? Tranquilo demais, né? O que que acontecia? Até aí, tranquilo? Tranquilo. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que dentro desse 2π aqui, antigamente, antigamente, o que que acontecia na função c? No espaço de 2π, você fazia o quê? Você conseguia encaixar com uma função c. Só que aqui, o período dele é 2π sobre 5. O período dessa nova função é 2π sobre 5, galera. O que isso significa? Significa que você pegou o espaço antigo, que era de 2π, e que você vai dividir ele por 5. Então, o espaço que você utilizava antigamente era o quê? Era o espaço de 2π, correspondente a 2π, que era o valor do ano. Então, o espaço no período. O espaço era esse, por exemplo. O espaço era esse. Só que agora, você vai pegar esse espaço que você utilizava antigamente, e você vai dividir ele por 5. Então, o período que eu ia chegar a 2π vai ser dividido por 5. Isso significa? Significa que o espaço ocupado pela função também vai ser dividido por 5. Então, eu voltei aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ei, bebê. Vou rodar apagado aqui, que eu vou fazer esse trem bonito. Nós vamos fazer esse trem bonito aqui, velho. Nós vamos fazer esse trem bonito. O que significa, então, gente? Significa que, ó, você tinha uma determinada função, a função era assim, só que isso aqui era um intervalo de 2π. O que está pontilhado aí era o que era o parceiro. Só que, como você dividiu o espaço por 5, o que vai acontecer? Esse espaço vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, onde você cabia apenas um período, vai passar a caber 5 períodos. Não só aqui, para trás também. Um, dois, três, quatro, cinco. Fechou, galera? Entendeu o quê? Tranquilo demais? Tranquilo. O que ele pede aí? Ele pede quantas vezes que você vai interceptar o eixo x, não é? É só você contar, ó. Você pode fazer o desenho e contar. Um, dois, três, vai dar 21, tudo bem? Vai dar 21. Ou você pode raciocinar, tudo bem? Você vai raciocinar. Antigamente, antigamente, era 2π, beleza. Quando era 2π, o que que acontecia? Você interceptava o eixo x uma vez, o eixo x duas vezes, o eixo x três vezes. Então, você interceptava o eixo x em três vezes. Tranquilo? Só que agora vai caber cinco gráficos desse, ó. Vai caber cinco gráficos desse. Cinco gráficos desse. Acho que eu coloquei até um pouquinho a mais aqui. Mas não interessa, não. Então, foca aqui. Vai dar certo, tudo bem? Vai dar um pouquinho a menos. Teria mais uma continuação. Tá bom? Mais uma continuação. Essa questão era bem visual, não é, galera? A partir do momento que você dividiu o espaço por cima, o que que vai acontecer aqui, ó? Antigamente, você tocava no início, na origem, correto? E depois você tocava duas vezes o eixo x. Então, você sabe que a cada vez que você completar um período, você vai tocar duas vezes a mais, ó. Então, cada vez que você completar um período, você vai tocar quantas vezes o gráfico? Você vai tocar em mais duas vezes o gráfico. Então, vai completando um período, vai tocando duas vezes. No espaço de dois piques, a gente já sabe que a gente vai conseguir encaixar cinco períodos completos. Se vamos conseguir encaixar cinco períodos completos, eu sei que eu vou tocar uma vez na origem e depois vou tocar duas vezes para fechar o primeiro período. Aí, se eu quero colocar o período, eu vou tocar mais duas vezes no eixo x. Se eu quero colocar mais outro período, eu vou, novamente, passar duas vezes pelo eixo x. Então, você vai tocando. A cada período que você finaliza, você encosta duas vezes no eixo x, mais a vez que você fez isso na origem. 2π positivo significa 2π após a origem. Quantas vezes você vai tocar o eixo x? Você vai tocar duas vezes para cada período que você encaixar. Como você dividir um período por cinco, cada período aqui vai encaixar até dar cinco períodos completos. Cinco vezes dois. Cinco vezes dois é igual a dez, galera. Questão bem visual. E aqui do outro lado? Do outro lado vai seguir o mesmo que o seu símbolo. Porque como eu falei com vocês em aulas anteriores, essa função de cena, ela continua para trás, fechou? Ela continua com ângulos negativos. E se ela continua com ângulos negativos, ela vai continuar com ângulos até menos 2π. Ok? Quantas vezes vai encaixar aqui? Vai encaixar cinco vezes também, só que vai encaixar cinco vezes andando para trás, entre aspas. Andando para trás, entre aspas. Por quê, gente? Porque vai ser negativo. Então, esse período aqui vai ser o quê? 2π sobre 5, não é? Quer dizer que dentro de um período, dentro de um espaço de 2π, você vai usar um quinto desse espaço para um período. Então, dá para encaixar um quinto, um quinto, um quinto, cinco vezes. E você sabe que a cada período, você encosta no eixo X em duas vezes. A cada período, você encosta no eixo X em duas vezes. Então, o que vai acontecer? Você vai encostar dez na frente e dez atrás. Só que o que eu quero que você observe? Eu quero que você observe que tem origem também. Então, você vai encaixar dez vezes para cá por cinco períodos positivos, dez vezes por cinco períodos negativos. Só que ainda tem a interseção da origem. Então, nós vamos somar mais dez aqui e mais um. Fechou? Vai dar vinte e um total. Tranquilo? Agora, para a questão 12. Questão 12. Questão 12. Ninguém é deduta, não, né? Se vai porque passa no zero. É isso mesmo. É isso mesmo, Felipe. O Felipe falou ali, ó. Passa no zero. Então, tem aqui, ó. Dez, dez e mais um. Fechou? Tranquilo? No zero ali. Que é justamente na origem. Tranquilo? Podemos ir para a doze, né? Vou apagar. Vocês querem tirar um peitinho e tirar um peitinho? Eu vou falar o que eu queria falar, né? Questão 12. Já vou ver a questão 12. Se você tem questão 12, fala o seguinte, ó. A previsão mensal de sorvetes para 2012 em uma sorveteria é dada por P, que é igual a quanto? P, que é igual a quanto? P, beleza. P, que é igual a quanto? P, que é igual a seis mil mais cinquenta X, mais dois mil vezes o cosseno de PX sobre seis. Em que P é o número de unidades vendidas do mês. X igual a zero representa o mês de janeiro de 2012. Então, olha a pegadinha do mês pular. X igual a zero vale o quê, gente? Quando o X é zero, você estará no mês de janeiro. Nós temos mania de considerar o mês de janeiro um, que é o primeiro mês. Não poderemos fazer isso, porque a questão falou que o mês de janeiro representa X igual a zero. Tudo bem? X igual a zero. Fevereiro, X igual a um. X igual a dois representa março de 2012 e assim por diante. Se as previsões se verificarem, em júri haverá uma queda de quantidade vendida em relação a março de aproximadamente, aí tem as porcentagens. Tudo bem? O que nós vamos ter que fazer aí nessa questão, então, galera? O que nós vamos ter que ir? Nessa questão, é uma questão apenas de substitua e acerte a questão. É uma questão de quê? É uma questão de substitua os valores e acerte a questão. Qual vai ser a dificuldade? A interpretação da porcentagem dele. Wagner logo eles vão começar a porcentagem com vocês. Wagner vai dar a porcentagem para vocês, juros. Tudo bem? Logo eles. Então, como é que vai funcionar isso aí, galera? Vamos pensar aí. Ele já te deu a função, certo? Nós temos a mania. E não é uma mania ruim. Nós temos a mania, e não é uma mania ruim, de ver uma função, ver uma situação dessa e já pensar, ó, já pensar. Pensar o quê? Pensar que o valor máximo de seno ao cosseno é 1 e o valor mínimo de seno ao cosseno é menos 1. Não é um pensamento ruim, não é uma mania ruim. Pense nisso. Viu função de seno e cosseno? Viu função relacionada a seno e cosseno? Já pense em valor máximo e mínimo, 1 e menos 1. Só que a questão não quer que você faça isso. A questão é apenas tirar essa função e ela quer que você trabalhe, galera, em cima dessa função aí. Quer que você trabalhe de qual forma? A função por que pi é igual a 6 mil, vocês me corrigem, corrigem se eu estiver errado. 6 mil mais 50x, mais 50x, mais 50x, mais 50x, mais, é, cosseno ou seno? Cosseno. Cosseno de pi que multiplica x sobre 6. Então, x aparece em duas situações para a gente. O x aparece aqui, multiplicado pelo 50, e aqui dentro dessa mini equação, deu o valor de cosseno. O que você vai utilizar aqui não é o valor de x, não é o valor de nada, é o valor de cosseno que esse x vai me proporcionar. A primeira situação que eu coloco é, compare julho e março. Galera, julho vai ser que mês aqui para a gente? Julho vai ser que mês? Julho, galera, julho, ó, julho geralmente seria o sétimo mês, é o sétimo mês. Só que a gente sabe que o primeiro é zero, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, julho vai ser o mês 6, tudo bem? É o mês 6? Não é, mas como o janeiro foi considerado zero, julho para a gente vai ser 6. Então, eu vou substituir, ó. Primeiro passo, eu vou achar o quê? Vou achar o valor, a quantidade que eu vou ter quando x for 6, quando eu estiver em julho. Esse x aqui, ele é o quê, André? Esse x aqui, André? Ele é o número do mês, tudo bem? Então, onde eu tinha x, eu vou substituir por 6, que é o meu mês, tudo bem? Então, p vai ser igual a 6.000, 6.000, que multiplica mais 50, onde eu tinha x, estou colocando 6, que é o número que representa o mês de julho, vezes cosseno, vezes pi, que multiplica 6 sobre 6, fechou, galera? Aqui até tranquilo, tranquilo. Então, esse p aqui vai ser quanto? Vai ser 6.000, tudo bem? 6.000, 6.000. 50 vezes 6, 300, tranquilo demais. Mas, e esse cosseno aqui, Pedro? Esse cosseno aqui foi o problema. Ô, galera, você não vai cortar 6 com 6 assim? Você não pode simplificar? Pode. O que eu fiz, então? Simplifiquei. Se eu posso simplificar, eu vou simplificar. Então, ficou cosseno de pi. Ficou? Ficou. Ó, atenção aqui pra mim. Cosseno de pi. Quanto que vale esse cosseno de pi? Cosseno de pi é a mesma coisa do cosseno de quem, gente? Cosseno de pi, gente, é a mesma coisa do cosseno de 180. Pi 180, em ângulos, é a mesma coisa. Pi radianos de 180 graus é a mesma coisa. Então, o cosseno que você tá procurando aqui é o cosseno de 180 graus. E o cosseno de 180 graus, ele vale quanto, gente? Ele vale menos 1. Cosseno de 180 graus, ele vale menos 1. Lembre-se do ciclo trigonométrico aqui, ó. A origem tá aqui. Esses valores de raio aqui valem sempre um por ciclo trigonométrico. Se você tá no eixo x, que é o eixo dos cossenos, e você anda uma unidade pra trás, você vai ter o menos 1. O menos em 180 graus. Então, esse cosseno vai ser de quanto? Vai ser de menos 1. Deixa eu ver, galera. Menos 1, é só isso mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Perdão. O Marcos já tá falando que tá faltando 2.000 antes de cosseno. Isso, 2.000 aqui. Vou colocar o 2.000 aqui. Tudo bem, valeu. Não tá reparando. Esse também ia ficar só o menos 1. Então, vai ficar o quê? Mais 2.000. Mais 2.000. Então, tem 2.000 multiplicando esse cosseno aqui, galera. Não viram? Perdão. Vai vezes menos 1, que é o valor do cosseno. Tudo bem? Então, vai ficar o quê? Menos 1 vezes 2.000, vai ficar menos 2.000, né? Então, o preço vai ficar 6.000. 6.000. Mais 300. menos 2.000. Tudo bem? Vai ficar 4.300, fechou? 4.000 e 3.000. Até regoludo? Não. Aí, ele falou o quê? Falou assim, em relação ao mês de Março. Março é qual mês, gente? Março é qual mês? A questão já te deu. A questão falou que Março, o mês Março é um mês igual a 2. Então, quando eu tiver Março, galera, quando eu tiver Março, esse x meu, ele será igual a 2. Então, eu vou ter que P, que é igual a 6.000, tudo bem? Que é igual a 6.000, mais 50 vezes x, mais 2.000, que multiplica o cosseno de π vezes x, são 6. O tamanho do trem até assusta, né? Eu falando aqui até assusta, mas é que esse tá é fácil, ó, pra você ver. Então, eu vou fazer o quê? P, onde eu tinha x, eu vou colocar 2. Só isso, Pedro. Só mais 50 vezes 2, que multiplica, que adiciona 2.000 vezes cosseno de π vezes 2 sobre 6. Bom, galera, vem comigo aqui, ó. Quanto que vai dar esse π aqui, ó? Esse π vai dar 6.000, ok? Vou vir pra cá. 50 vezes 2, 100. Vou colocar o 100 aqui e vou mexer com aquele cosseno ali. Prestem bem atenção. Vou colocar o 2.000 que já tá multiplicando o cosseno e vou mexer com ele. Vai ficar faltando só o cosseno aqui. Olha esse cosseno. O cosseno é de π vezes 2 sobre 6, né? Eu não falei pra vocês que π era mais coisa de 180? Então, vamos substituir com 180? Vamos, né? Talvez eu mexer com graus, fica mais fácil. Onde eu tinha π, coloquei 180. Onde eu tinha π, coloquei 180. Vezes 2 sobre 6. 180 vezes 2, 360. 360 dividido por 6 vai ser 60. Então, o cosseno que você vai estar utilizando aqui é o cosseno de 60 graus, fechou? Então, eu vou ter que π é igual a 6.000 mais 100, que multiplica o ceno de 60 graus. O cosseno de 60 graus. Quanto é o cosseno de 60 graus, gente? Nessa altura do campeonato, você já tem que saber. É o 1.000. Então, vai ficar 2.000 vezes 1.000. Deixa eu olhar. Vai ficar o quê? Vai ficar aqui π, então. Vai ser igual a 1.000 mais 5.000. Vai ser 6.000 mais 100, vai ficar 6.100. 6.100 mais 1.000 vai ficar 7.100. Isso aqui foi em março. Tudo bem? Em março. Aí, o que a questão perde? A questão perde quando você perdeu. Para saber quanto eu perdi de março em relação a julho, tudo bem? De julho em relação a março, na verdade. O que eu posso fazer? Eu sei que março é a minha quantidade total. A minha perda foi em relação a março. Então, março é o meu total. Se eu estou estudando total, improbabilidade, tudo isso que você já estudou, vocês têm noção disso. Março é o meu total. O que me sobrou? Me sobrou o que eu tive no mês de julho, que é 4.300. Então, essa aqui foi a parte que ficou. Se eu pegar a parte que ficou e dividir pelo total, eu vou ter a porcentagem que ficou. Peguei a parte que ficou e dividi pelo total, vou ter a parte que ficou. E é isso que eu vou fazer. Preste atenção. Qual foi a porcentagem que ficou? A porcentagem que ficou, a porcentagem que ficou, vai ser 4.300 dividido por 7.100. A porcentagem que ficou vai ser quanto? A porcentagem que ficou, porcentagem não, parte. Vamos chamar de parte, porque eu transformei em fração aqui. Transformei por porcentagem, não. Isso aqui é porcentagem, fração. Cortei 0,10, ficou 43 sobre 71. 43 sobre 61, gente, vai dar 0,6 aproximadamente. Isso, 0,6. Vai dar 0,6 quanto, Adrião? Por favor. 0,6, 0,5. É 6,0 mesmo? 0,6, 0. 0,6, 0,5. 0,6, 0,5 é quanto, gente, em porcentagem? Porcentagem, se você transformar um decimal em porcentagem, é só você pegar esse vídeo aqui, ó, e andar duas casas decimais para a direita. Vocês estão me vendo? Então, ó, andou duas casas decimais para a direita, o que vai acontecer? Você vai ver seu decimal. O vídeo vai ter sua porcentagem. Então, vou pegar aqui, andar duas casas, vou ter 60,5% em porcentagem, fechou? 60,5% em porcentagem é o que ficou. Tem essa resposta aí? Não. Por que que não tem? Porque ele pediu o que ele perdeu. Então, você vai pegar 100% que era o total, 100% que era o total, ó, 100% que era o total, ó, e tirar o quê? 60,5%. Vai ficar quanto? Se você tinha 100% e você tirou 60,5%, vai ficar 39,5% aproximadamente. Resposta letra A de Arrô. Tudo bem, galera? Resposta letra A de Arrô. É, copia em claro, vamos usar alguma coisa do tipo que eu já vou começar com o Jô. Ó, hoje eu quero ver alguém reclamar de minha letra, né? Que a letra bonita, tá grandona, o pessoal organizava, o regaça. Reclama aí pra vocês verem. Eu arranjo tudo. Pedrão, o Jô Lovito tá pedindo pra você fazer a questão 10? Questão 10? Ô, Luísa, eu posso fazer pra você em outra oportunidade, por favor? Que eu tô achando que não era a pena de fazer o que eu pedi hoje, de novo. Questão 10, da UEPA, né? Questão boa, velho. Questão boa. Eu posso mandar ela no grupo mais tarde, mais tarde, após a aula eu mando no grupo, aí após o almoço você vê, Luísa, tá bom? Nós vamos demorar no salário de novo, fechou? É João Dito, né? Não só vou mandar a 10, como vou mandar a 20 também, tudo bem? Não só vou mandar a 10, como vou mandar a 20 também, fechou? E agora nós vamos ter que começar conjuntos, galera. Nós teremos que começar conjunto, fechou? Tranquilo aí, galera? Tranquilo. Vou apagar ali, pode ser? Vou apagar ali, fechou? Então, bora lá. Vou apagar tudo. Vocês prestem atenção que essa parte inicial, parte inicial de conjuntos. Vou começar o quê? Conjuntos agora, frente D, para analisar, que eu vou fazer depois, duramente, duramente. É a questão 10, eu vou fazer a 20 também, que eu não decidi que eu vou fazer a 20, mas depois, tá bom? Agora nós vamos lá para a página, quem quiser acompanhar com a coxilha em 92, conjuntos, frente D. Fechou, né, Luísa? Só para ter certeza. Daqui a pouco a Ana Luísa não aceita, né? Aí nós... Já pensou? Não estou falando. Quem falou foi o João Vítor, você foi a Luísa, não? Não era função? É função, Felipe. Só que para dar função, tem que dar uma partida de conjunto. Então, Felipe, nós vamos resolver uma questão massa de conjunto, viu? Hoje eu vou resolver uma questão que... Não sei se é hoje, se é próxima aula, mas eu vou resolver uma questão, não só uma, mas talvez até duas que caem no eném. Eu estou sentindo, sabe? Eu tenho sentimentos adivinativos de vez em quando, tá bom? Eu tenho sentimentos adivinativos. Vai que eu acerta a questão hoje, eu penso... Ô, mineiro. Eu tinha que revisar a questão que é, Dani, né? Vou revisar, meu dia. Ó, galera, bora lá, então. Ana Luísa, não é Ana Luísa. Pedrão, suas aulas, resolução de filosofia, estão gravadas? Eu acho que tá, né, André? A resolução de filosofia está gravada, não tá? A mais importante... Da semana passada? É. Semana passada tá sim. Tá, fechou. E esse aqui tá gravando também. Fechou, top demais. Só pra ter certeza. Ô, galera. É, Ana Luísa, não era Ana Luísa no final, era João Vitor, né? Ei, João Vitor. É João Vitor do Físico do Pepe Car, né? Mano, ó, esse foi. João Vitor, gente, boa demais, velho. João Vitor é Físico do Pepe Car, dedicado. Tava comigo ontem, sexta-noite, velho. O cara tava comigo sexta-noite, na live, que eu fiz a live ontem, dia do trabalhador, falei eu tenho que trabalhar dia do trabalhador, o cara tava comigo, e hoje de manhã o cara tá comigo de novo, se for mesmo. Ó, fofo. Ó, você também é um fofo. João, João, você é um fofo. João, João, eu vim com a camisa da sua sala hoje, vou fazer uma média com vocês. Próxima aula eu venho com o da... Magnetinho, pessoal, que tá faltando. É, né? Esse aqui é esse trigo, né? Tá faltando só do magnetinho, que é de milho. Ó, galera, bora lá, então? Vou começar a aula, viu? Deu tempo de copiar, resolver, separar já. Então, pra falar de conjuntos. Vamos falar de conjuntos aqui? Conjuntos. Pra falar de conjuntos, gente, a gente vai falar rapidinho dessa parte inicial, pra gente já conseguir chegar em função. Conjunto cai? Cai sim. O que ele cai? Cai mais questões práticas. Então, vamos falar dessa parte mais teórica rapidinho, pra não perder muito tempo. Não é necessário você ficar endoidando com essa parte teórica de conjunto, de pertence, não pertence, contido, está contido, porque isso não cai muito no ENEM. Onde é que vai cair? Vai cair na FIP. Pode, eventualmente, cair no afunote da vida, ou então em vestibulares tradicionais, vestibulares que ainda tem. Só que, moço, é muito difícil cair. Se cair, vai cair uma questão aplicável de conjuntos, de interseção, essa situação. Mas primeiro, pra vocês entender o que é interseção, o que é o elemento, tudo bem? Conjunto. Tá bom? O que é conjunto? Conjunto é você pegar um grupo de elementos e agrupar. Então, eu falei de conjunto. Conjunto pra gente é o quê? É o grupo de algum orgulho. Conjunto pra gente é o quê? É o grupo de algum orgulho. Por exemplo, se eu pegar os dias da semana, os dias da semana são grupos. Então, cada dia vai corresponder ao quê? A um elemento. Então, você vê, esse conjunto aqui, ele é um grupo composto de elementos. Composto de elementos. Então, elementos se agrupam pra formar um conjunto. Elementos fazem o quê? Se agrupam e formam um conjunto. Grupo composto de elementos. Então, os elementos vão se agrupar e vão formar um conjunto. Fechou, galera? Então, ó, por exemplo, tem os dias da semana. Dias da semana são conjuntos? Então, segunda-feira é um elemento, terça-feira é outro elemento, quarta-feira é outro elemento. Quinta-feira é outro elemento. Então, você juntou esses elementos pra formar um grupo. Que grupo é esse? A nossa semana. Então, a nossa semana é um grupo composto de elementos, fechou? E tem como você descrever esse conjunto. São três formas diferentes de você descrever esse conjunto. A primeira forma é por enumeração. Como assim por enumeração, Pedro? É você falar conjunto por conjunto. Então, se você for descrever os dias da semana, por exemplo, o conjunto de dias da semana vai ser igual ao quê? Vai ser igual a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Escrevi aqui todos os dias da semana. Então, enumerei, representei esse conjunto por enumeração. Falando elemento por elemento. Falei elemento por elemento, representa o conjunto por enumeração. Fechou, galera? Tem outra forma também. Tem uma forma que vocês devem estar mais acostumados, que é o que mais aparece em questões. Em questões de função de seno, em questões de outro tipo, de porcentagem, de probabilidade. É um tal de por propriedade. Então, você vai representar um conjunto agora por propriedade. Você já representou por enumeração, colocando todos. Agora você vai falar por propriedade. Como assim? Você vai dar... Você tem um determinado conjunto. E, claro, todo mundo naquele conjunto tem a mesma propriedade. Se todo mundo naquele conjunto tem a mesma propriedade, em vez de enumerar todo mundo, eu vou falar assim, ó. Ah, são aqueles ali. Por exemplo, se você for fazer um conjunto dos alunos do 100%. Aí, o que vai acontecer? Os alunos do 100% são bonitões, correto? Então, o que você vai fazer? Para, em vez de falar todos os alunos do 100%, porque a quantidade é grande, tudo bem, o que você vai fazer? Você vai falar, ah, você vai pegar essa propriedade deles, que é a beleza deles, e vai falar. Em vez de falar, aluno para aluno, falar os bonitos lá do 100%. Então, a propriedade, os bonitos do 100%. Então, o que você vai fazer? Você pode representar o grupo todo por uma característica em comum, por uma propriedade comum. Por exemplo, meu conjunto, ele é igual a X. Tá o quê? Tá o quê, ó. Meu conjunto é X. Tá o quê? Fica esse aqui, esse pauzinho aqui. Tá o quê? A partir do que eu vou escrever a propriedade. X pertence aos números inteiros. No caso, o 100% seria o quê? O conjunto seria uma pessoa, tá o quê? A pessoa bonita, entendeu? Ó, menina, nós somos tudo bonitos. De bigode, então, nós estamos tudo bonitos. Aí, aí, aí. Esse bigode. Eu estou pensando em adereço visual para sempre, menina. O bigode é massa. O bigode é massa. Tudo bem? O bigode é massa. Bom, gente, continuando aqui. A última forma de representar é como. É através do diagrama de bem. Então, já foi por ilumeração. Já foi por propriedade. Agora, nós vamos representar pelo diagrama de bem. Como é que vai funcionar esse diagrama de bem? Você vai colocar em um diagrama os elementos. Você já deve ter visto isso, ó. 3, 5, 6. Em um diagrama. Dentro de uma elipse, digamos assim, né? Aqui. 5, 7, 8. Seria outro. Tudo bem? Tranquilo até aí, galera? Tranquilo, né? Aí, a gente vai estudar aqui as relações de pertinência. Tudo bem? Pertinência. Contigo. Estar contigo. Como é que isso funciona? Galera, tem uma sete rápida para você aprender isso aqui. Tudo bem? Tem. Repete aí. Não entendi. Pedro Alton, meu amigo. Qual parte você não entendeu, amigo? Qual parte você não entendeu? Eu repito. Tá tudo pra gente. Você não repete a teoria. A parte da teoria. A parte da teoria? Qual parte? Vai pensando aí. Então, eu vou colocando aqui. Vou começar aqui com as relações de pertinência. Enquanto Pedro responde aí, eu vou colocando aqui. Relações de pertinência. Galera, presta bem atenção aqui. Vou responder a pergunta de Pedro agora. Relações de pertinência. E falar de relações de pertinência. Pedro, a parte do conjunto da semana. Ô, Pedro. O conjunto da semana, como é que funciona, Pedro? Aqui eu enumerei. O que é enumerar? É você falar todos. Então, eu falo de você representar o conjunto. Por exemplo, eu falei aqui do conjunto dos bonitos do 100%. Então, eu descrevi todos vocês por uma propriedade. Vocês são bonitos. Agora, aqui, em vez de falar essa propriedade, eu vou falar pessoa por pessoa. Então, se eu fosse colocar o conjunto enumerado dos alunos do 100%, eu ia ter que falar aluno pro aluno. Eu ia ter que ir lá via, Pedro. Eu ia ter que falar de Felipe. Eu ia ter que falar de João, que tá aí também. Matheus Morão, que tá aí. Eu ia ter que falar dessa galera toda. Também? Nessa galera toda. Ana Luísa também. Então, eu ia ter que falar de todo mundo. Eu ia ter que enumerar todo mundo. Citar um por um. Fechou? Então, aqui, como é o conjunto dos dias da semana, eu citei o por um. Diagrama de Vita ali. E vamos conversar com relação de pertinência. Como é que funciona essa relação de pertinência? Ela vai relacionar um elemento com o seu conjunto. Então, um elemento, ele pode pertencer ao seu conjunto. Um elemento, ele faz o quê? Ele pertence a determinado conjunto. Fechou? Ó, galera. O que isso significa, por exemplo? Vamos supor que meu conjunto é o conjunto 2, 3, 4. Tá bom? O que isso significa? Vocês concordam comigo que 2 participam desse conjunto C aqui? 2 participam desse conjunto C. Se 2 participam do conjunto C, eu vou escrever 2 pertence a C. Fechou? C é o conjunto. Fechou, galera? C é o conjunto. Tranquilo aqui? O que eu quero que vocês entendam? Esse é... Ô, Pedro, eu não entendo. Por quê? Se é pertence, por que você não representa o símbolo com o P? Você representa com o R? Meus amigos, vou dar uma setinha para você. Esse é de pertence aí é R de elemento. Porque quem pertence é o elemento. Esse é aqui de pertence é R de elemento. Porque quem pertence a um determinado conjunto, quem pertence a um determinado grupo, é o elemento. Fechou, galera? O que você precisa saber é isso. E o 5 está nesse conjunto C? Não. Se o 5 não está no conjunto C, o 5 não pertence. Você vai e corta o R, não pertence ao conjunto C. Fechou aí, galera? Só isso que eu preciso saber. Não preciso saber muito mais. Aí você vai pensar, galera, tem uma relação de pertinência, mas às vezes você vai ter vários, 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 vários elementos em determinado conjunto. E esses elementos, eles podem se agrupar em conjuntos menores. Eles podem se agrupar em conjuntos menores, que a gente chama de subconjuntos. Tá bom? Eles podem o quê? Se agrupar em conjuntos menores, que a gente chama de subconjuntos. E sabendo o número de elementos desses conjuntos, a gente consegue saber quantos subconjuntos a gente vai ter após formar. Sabe como? É fácil, né, gente? Gente, esse conjunto C aqui, por exemplo, esse conjunto C, quantos subconjuntos eu poderia formar a partir desse conjunto C? Bem, se eu fosse dividir aqui, eu poderia o quê? Eu não falei que esse conjunto é um grupo? Sim. Então você poderia reagrupar os elementos, reagrupar os elementos, de forma que reagrupando os elementos, você formaria novos conjuntos. Todos esses conjuntos vieram do grupo C. Então eles são subconjuntos de C. Quais são os conjuntos que eu poderia formar? Eu poderia formar o conjunto do 2 sozinho, do 3 sozinho, do 4 sozinho, não poderia? Poderia, não poderia, gente? Poderia. Só que eu também poderia juntar o 2 e o 3, eu poderia juntar o 2 e o 4, eu poderia juntar o 3 e o 4, eu poderia juntar... Não poderia? Então até aqui já deu seis subgrupos, não deu? Então pegando os elementos do conjunto C, eu consegui formar seis subgrupos. Só que existe um grupo dentro de C ali que ele está escondidinho. Ele é um conjunto especial. Que conjunto é esse? O conjunto especial é o nosso conjunto vazio. Dentro de todo conjunto, dentro de todo grupo, você sempre vai ter que considerar o conjunto vazio. Que é onde você não vai pegar nenhum dos elementos desse conjunto. Conjunto vazio, ele não tem nada. O conjunto vazio, como o próprio nome fala, ele é vazio. Não tem absolutamente nada. Não tem número, não tem elemento, não tem nada. O conjunto vazio, ele é vazio mesmo, velho. O conjunto vazio, ele é vazio mesmo. O conjunto vazio não possui elementos. O conjunto vazio, ó... Conjunto vazio não possui elementos, tudo bem? Não possui elementos, fechou? Fechou. Então, dentro desse conjunto aqui, existe um subconjunto que não tem nada. Que não pegou nada em ser. Ele está vazio. Imagina se eu pegasse aqui, ó... E tirasse tudo. Dá para formar um subconjunto a partir de tirar todos os elementos? Sim. Tirei todos os elementos e eu formei o subconjunto. Que subconjunto é esse? É um subconjunto vazio. Um conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. Então, existe aqui, ó... Um conjunto vazio. Que ou é representado por essa bolinha cortada, ou ele é representado aqui, ó... Pelos símbolos do conjunto, só que vazio. Não tem nada lá dentro. Fechou, galera? Até aí, tranquilo? Tranquilo. Cuidado. Não sei que vestibular que você vai fazer, mas existe essa situação aqui, ó... A questão é ela te dar isso aqui, ó... E fala que o conjunto é vazio. Isso aqui não é conjunto vazio. Isso aqui não é conjunto vazio. Ou é só bolinha, ou é só um cochete. Isso aqui é chave ou cochete, Adriano? Você que faz matemática. Isso aqui é chave, não é? Ou é chave ou... É chave, não é? Esqueci o nome. Adriano? É, vai ser chave. Se não é chave, vai passar a ser chave agora. Fechou? Se não é chave, vai passar a ser chave. Então, ou é a sua chave, ou só o conjunto vazio. Se você juntou os dois, isso não representa mais o conjunto vazio. Então, ou o conjunto vazio é representado pela bolinha cortada, ou pelas chaves vazias. Se tiver alguma coisa dentro dessas chaves, quer dizer que ela não está vazia. Quer dizer que tem alguma coisa ali dentro. Se não é vazio, não é conjunto vazio. Fechou? Então, tem o primeiro grupo. Então, vamos colocar aqui. Você vai ter um conjunto que é vazio, que é você não pegar nada dos elementos. Um elemento sozinho, um elemento sozinho, um elemento sozinho. Dois elementos, agrupei dois a dois. E existe uma outra possibilidade. Sempre o conjunto é seu próprio subconjunto. Sempre o conjunto é seu próprio subconjunto. Sempre o conjunto é seu próprio subconjunto. Então, um dos subconjuntos de C vai ser o próprio conjunto C. Um dos subconjuntos de C vai ser o próprio conjunto C, que é dois, três, quatro. Por que eu fiz isso? Gente, eu fiz isso para vocês perceberem que tivemos a formação de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Três, seis, oito. Oito subconjuntos. Da onde vem isso, Pedro? Existe a possibilidade de eu, em vez de ficar agrupando tudo, eu calcular isso aí? Existe essa possibilidade, Pedro? Existe, cara. Existe essa possibilidade. Eu quis ter aqui para você os oito conjuntos possíveis. Aproveitei e falei de conjunto vazio, que ele não possui o elemento. Representar pelo bolinho ou a chave vazio, tudo bem? O que mais que eu quero ser entenda? Existe uma fórmula que é muito importante. Essa fórmula vai cair para você, para os estuários. Essa fórmula é relevante. que fala que o número de subconjuntos, o número de subconjuntos, o número de subconjuntos é igual a dois elevado a N. O que seria esse N? N seria o número de elementos. O que é N? N é o número de elementos. N é o número de elementos. Quantos elementos você tem aqui, gente? Nesse grupo C, por exemplo, você tem três elementos. Um, dois, três elementos. Não tem três elementos? Tem. Se você tem três elementos, pense comigo, pense comigo. Qual vai ser o número de subconjuntos formados? Você vai ver aqui, ó, nesse caso C, o número de subconjuntos de C, subconjuntos de C, vai ser quanto? O número de subconjuntos de C vai ser dois elevado a terceira, porque tem três elementos. Esse N aqui é o quê? N é o número de elementos. Então, o número de subconjuntos é dois elevado ao número de elementos. O número de subconjuntos é dois elevado ao número de elementos. Número de subconjuntos, no caso C, vai ser 2 elevado a 3, que é o número de elementos. Número de subconjuntos vai dar quanto, gente? 2 elevado a terceiro não vai dar 8? Vai. Se vai dar 8, deu 8 subconjuntos aqui também? Deu. Então o valor é o mesmo. O valor é o mesmo. Eu comprovei pra vocês a fórmula e tá comprovado, fechou? Felipe Costa, em quem isso vai ser importante pra você? Felipe Costa, em quem isso vai ser importante pra você? Deixa eu colocar só no chave que eles têm todos aqui. Cochetes. O módulo é dele, gente. O módulo é dele. Tá bom? O módulo é dele. Página 92, acho que eu falei disso. Eu acho que eu falei disso. Página 92. Página 92. Galera, galera. E aí, galera? Continuando aqui. Felipe, em que você vai utilizar aqui? Véi, você estudou Aranás Combinatório. Certo, certo. Você não estudou Aranás Combinatório que tem mais tipos de papel? Porque tinha uma questão que falava assim, ó, agrupa dois a dois pra mim, ó, se eu pegar pelo menos dois, não tinha questão disso? Vai começar a aparecer a questão agora pra você que ele vai te dar uma certa quantidade de elemento e você vai ter que fazer o quê? Você, primeiro, você vai ter que saber qual que é o seu total, quantas possibilidades você tem. Você tem a possibilidade de agrupar nenhum, ou pegar uma a um, ou pegar dois, ou pegar dois a dois. São várias possibilidades. Como é que você vai calcular o total de possibilidades que você tem? Pra calcular o total de possibilidades que você tem, galera, você vai pegar dois e elevar a m, sendo m o número de elementos. Aí você vai achar todos os subconjuntos possíveis. Os subconjuntos possíveis são todos os grupos possíveis que você tem. É o nosso total, tudo bem, galera? É o nosso total. Fechou aí, galera? Fechou. Esse nosso total, galera, a gente pode considerar duas formas. Existe um tal de conjunto universo. Existe um tal de conjunto universo. Existe um tal... E aí, nós chegamos à conclusão que isso aqui é chave ou é coxete? Isso aqui é chave, né, Adel? Pesquise aí pra mim. Eu tô integrado com isso. Eu acho que o coxete é esse aqui. Eu acho que chave é esse aqui. E eu acho que o parênteses é esse aqui. Eu tô certo, Adel? Módulo D de dado, viu, Adel? Tô pesquisando aqui, tô pesquisando. Pera aí. Módulo D de dado, viu, Adel? O módulo é D de dado. É D de dado. Módulo D de dado não. Frente D. D de dado. Frente D. Vou colocar aqui também. Frente D. Se eu falo B, meu B parece B. Tá certo? Ó, existe um tal de conjunto universo. Por que que é importante pra gente? O conjunto universo, galera, ou você considera que o conjunto universo são as todas... Todos os números possíveis, todos os elementos possíveis. Se você pensar isso, eu não falei que são todos os elementos possíveis. Sim. Nessa situação, por exemplo, esse conjunto universo vai ser o quê? O conjunto universo vai ser todas as possibilidades que você viu. Você deve ter estudado de probabilidade que você tinha que pegar sempre as possibilidades... É, Chaves. As possibilidades que você queria sobre o total de possibilidades. É ou não é? Se eu não pegar as possibilidades que você queria sobre o total de possibilidades, continua aqui, continua relacionando aqui. A possibilidade que você quer vai estar dentro desses subconjuntos aqui. E o conjunto universo vai ser o quê? O conjunto universo vai ser o total. Todas as possibilidades. Então, falando de todas as possibilidades, todas as possibilidades, falando de conjunto universo. O que eu quero que você faça aqui? Eu quero que você comece a relacionar probabilidade com conjuntos. Relacione análise combinatória com conjuntos. É isso que eu quero que você faça. Por quê? Se eu não tinha que probabilidade de determinada coisa, era o que você queria sobre o total? Sim. Então, probabilidade de X acontecer, por exemplo, vai ser X sobre o conjunto universo. O que é conjunto universo? O conjunto universo são todas as possibilidades possíveis. Assim como o conjunto vazio, ele é um conjunto especial. Fechou, galera? Bem como o conjunto vazio, o conjunto universo é um conjunto especial, que representa todas as possibilidades. Ô Pedro, então quer dizer que eu podia considerar, por exemplo, o conjunto universo, todas as possibilidades que subgrupos, subconjunto que eu tenho? Poderia. Aí eu poderia considerar um determinado subconjunto como eu queria? Poderia. Olha o que você vê, então. Então, se eu perguntasse isso pra você, ó, Felipe, qual que é a probabilidade de eu pegar, de, dentre os subconjuntos de C, eu pegar um subconjunto que tenha dois elementos. Quais são os subconjuntos que têm dois elementos? São três. Então, esses três subconjuntos aqui são o que eu quero. Qual que é o meu conjunto universo? É o total. O que tem conjunto universo pra mim, gente? É o total. Pra mim, conjunto universo é o total. Qual que é o total de subconjuntos aqui? Eu não tô falando de subconjuntos? Tô. Qual que é o total de subconjuntos? É oito. Então, a probabilidade de eu pegar um subconjunto de dois elementos é três em oito possibilidades. Ou seja, três sobre oito. É assim que você vai usar conjunto universo. Fechou? Galerinha, Obrigado. Eu acho que eu tô certo, né? Obrigado, Ana Luísa. Valeu. São chaves mesmo, né, Adriano? Obrigado. Ô, galera. Existem mais dois conjuntos que são especiais, que é o conjunto finito e o conjunto infinito. No momento tem que haver um conjunto unitário. O que acontece? O conjunto unitário. Faço o que eu cai. O conjunto unitário é o quê? Eu coloquei meu pincel em algum lugar, não sei onde que eu coloquei. Peraí, gente. Não tá no meu bolso? E era o meu pincel. Deus adianta que eu achei. A questão vai ficar X. Achei. Ou um unitário. Eu acho que achei. Achei. Ô, galera. É, só continuando aqui. Existem, então, mais três conjuntos. Conjunto unitário. O próprio Pou já fala. Se o conjunto é unitário, quantos elementos ele vai estar? Ele é unitário. Um é unitário. Unitário é de quê? É de um. Então, o conjunto unitário vai ter um elemento só. Conjunto unitário, só tem um elemento. Conjunto unitário, só um elemento. Conjunto finito. Ele é finito. O conjunto finito, ele não vai ter infinitos elementos. Ele vai ter três elementos. Ele vai ter quatro elementos. Mas ele vai ter um número de elementos que eu sei quanto que é. O conjunto finito, ele tem um número de elementos que eu sei quantos elementos tem. O conjunto infinito. E o conjunto infinito? O conjunto infinito, ele tem um número de elementos que eu não sei qual que é. Porque é infinito. Não dá pra dimensionar. Conjunto infinito. Infinito. Conjunto infinito. Tem número de elementos infinito. Conjunto finito. Tem número de elementos finito também Só isso que eu quero que você saiba Fechei, galera? Fechou Então já que eu estou falando de subconjuntos, galera Aproveitando que eu estou falando de subconjuntos Vem pra cá, vem comigo aqui Aproveitando que eu estou falando de subconjuntos Tudo bem? Subconjuntos Aproveitando que eu estou falando de subconjuntos Tudo bem? Aproveitando que eu estou falando de subconjuntos Eu gostaria de falar de uma parte Baclana aqui Que não é tão usual também, mas é importante você saber Que é o contém estar contigo Vocês concordam comigo, por exemplo Que o elemento 2 e 3, por exemplo O elemento 2 e 3 Que o elemento 2 e 3, ele está totalmente Dentro desse conjunto C Que eu coloquei? Sim Esse elemento 2 e 3 Eu não utilizei pra formar um novo conjunto? Sim Esse 2 e 3 aqui, gente, ele é o subconjunto Desse conjunto C Então eu tirei esse 2 e 3 aqui Que é o novo conjunto Dentro desse C, não é? Eu não formei um conjunto que estava dentro A partir do que estava em C Eu não formei um novo conjunto? Formei, galera Tudo bem aí? O que que acontece? Quer dizer que 2 e 3 é um conjunto que está dentro de C? Sim Quer dizer que 2 e 3 é um conjunto que está dentro de C Só que a gente não usa essa linguagem de estar dentro de C A gente usa outra linguagem Que é estar contínuo Tudo bem? Então, ó Relações de estar contínuo Esqueci como é que chama isso Se eu estou contínuo, é uma relação de continência? Não sei não Hoje está difícil pra mim, galera Hoje está difícil Mas estar contínuo O que importa pra gente? O que importa é o sinal Tudo bem? Ser de contínuo Contínuo Tudo bem? Contínuo Por que que é C, Ana Luíza? É C, Ana Luíza? Porque é C de conjunto Então, essa linguagem aqui De um conjunto estar dentro do outro Você vai usar esse C de contínuo Por exemplo Vamos falar que o grupo A Que o grupo A ou o conjunto A É o conjunto 2, 3, 4 e 5 agora E que o conjunto B O conjunto B é 4 e 5 Vocês concordam que o conjunto B está dentro do conjunto A? Sim, Ué Conjunto B tem 4 e 5 A também tem 4 e 5 Então, tudo que tem B Está lá dentro de A Tudo que tem B está dentro de A Ok? O que que acontece então, gente? Acontece que B está contínuo em A Por que que ele está contínuo em A? B está contínuo em A Porque B está todo dentro de A Então, A tem B A contém B Entre aspas Então, você coloca o B E está contínuo em A Fechou? A boquinha A boquinha vai estar virada para quem possui todos os elementos para quem é maior A boquinha está virada para quem? Para quem é maior O A é maior? É Então, A contém B A contém B Você pode falar isso também, tá bom? Para falar que A contém B É só você virar o sinal A contém B A contém B A boquinha continua virada para quem é maior Para quem contém Então, A contém B Contém É só você virar o está contínuo Isso aqui é estar contínuo Isso aqui é contém Se você quer falar que não contém Vamos colocar aqui um grupo X Esse grupo X fala Não tem os elementos 9 vezes Ok, galera? Tem os elementos 9 vezes Isso é muito importante Isso você aprende sozinho Eu só estou falando para te ajudar a aprender Mas isso você aprende sozinho Você lê esse 3 e você aprende sozinho É tranquilo X, galera X X está dentro de A, por exemplo? Não Então, o que eu vou falar? Eu vou falar que X Não está contido em A Tudo bem? E se eu quisesse falar que A Não contém B É só você colocar A Não contém X Aqui, ó A não contém X São as duas formas de representar Você usa C para falar de conjunto Então, eu posso falar aqui Que esse subconjunto está contido em C Eu posso falar que esse subconjunto aqui Está contido em C também Que esse subconjunto também está contido em C Tudo bem? Fechou aí, galera? Tranquilo demais Tranquilo demais nessa parte, né? Alguém tem alguma dúvida? Nessa parte? Falei Seu bigode está parecendo de Fred Mercury As comparações são As comparações que eu mais escutei Fred Mercury Ratinho Ratinho do SBT Nada a ver com Ratinho Ratinho, vocês estão de sacanagem comigo E Fábio Escolar Pedro Oi Sem dúvida Vou olhar agora Eduarda Leandro Repete essa última parte Eduarda O Duda Duda falou assim Repete essa última parte Contém Ó, Duda O Contém É só você virar o jogo Vira o jogo Vira o raciocínio O B está dentro de A Então B está contido em A Só que se eu quiser falar o contrário Se eu quiser falar que A Possui B Se eu quiser falar que A Tem B dentro dele Se eu quiser falar que A Tem B dentro dele Eu falo que A Contém B É só você virar A O sinal Então esse Czinho Sempre com a boquinha virada por maior Quer dizer o que? B está contido em A Czinho Virado com a boquinha por maior Só que agora Você começou com o maior Quando você começa com o maior O maior contém o menor O maior contém o menor Só isso Eduarda Duda Duda Você não foi na aula Não tem Duda Ô, Duda Eu estou ligado em você Qual você foi? Foi não Eu acho que foi não Você estava na correção do simulado Não tem Duda Duda, Duda Duda, Duda Você estava? Obrigado Foi sim Então está bom Muito bem, Duda Muito bem Ô Duda Até aí está tranquilo E agora nós vamos começar a falar Da parte que cai nos vestibulares Cai mesmo Cai muito Cai no ENEM Nós vamos ver Nós vamos resolver a questão do ENEM Cai no ENEM Essa parte de conjunto Aquela é tranquila Fechou? Por desencargo de consciência Por desencargo de consciência Isso não tem cair mais nos vestibulares Mas eu vou falar Tudo bem? Não tem cair mais Mas eu vou falar O que acontece? Existe uma possibilidade De você subtrair Ou adicionar Conjuntos A união Ela ainda cai Que é o adicionado Mas a subtração Não cai muito Então eu vou começar Pela subtração Que não cai muito É tranquilo Olha o que acontece Na subtração De conjuntos O que vai acontecer É você pegar Um conjunto E subtrair Com o outro Por exemplo A Menos B Vou usar Esse exemplo aqui Se eu pegar A menos B Por exemplo O que vai acontecer? Se você pegar O conjunto A E subtrair Pelo conjunto B Você talvez Talvez Pode formar Um novo conjunto Pode formar Um novo conjunto Fazendo isso aqui Se você pegar Você vai pegar Aqui a dúvida Os elementos de A 2, 3, 4 e 5 E os elementos de B Menos elementos de B Que é 4 e 5 O que isso quer dizer então? Simplesmente o seguinte Subtrair É a mesma coisa De retirar De tirar Então você tem O grupo A E você vai tirar O grupo B Ou seja Você vai pegar O grupo A Com seus elementos E vai tirar Os elementos Que tem em B Aqui não tem 2, 3, 4 e 5? Sim Então o grupo A Menos o grupo B É você pegar Os elementos Com o grupo A E tirar os elementos Que tem em 5 Em B Vai ficar o que? Se tem 2, 3, 4 Em B Você tem 4 e 5 Vai ficar só 2 e 3 Só isso, B Só Mais fácil Que moderado Tudo bem? E se fosse É... Ah, só isso E acabou Agora nós vamos falar De uma parte Se tem subtração De conjuntos Tem também A adição De conjuntos Se tem a subtração De conjuntos Tem a adição De conjuntos A adição A gente chama de que? De união Ô menino A adição A gente chama de que? De união Ô menino A adição A gente chama de que? A gente chama de união Fechou? A adição A gente chama de união Tranquilo aí galera? Tranquilo demais Então, por exemplo, eu vou adicionar agora, eu vou pegar A mais B. Só que em vez de colocar A, perdão, eu vou pegar A mais X, pode ser? A mais X. Só que em vez de colocar A mais X, eu coloco A união com X. O de união. A união com X. A união com X. Fechou, galera? Isso é importante. Isso caiu. Fechou? Isso caiu. Unir grupos, adicionar grupos, caiu. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os elementos de A, 2, 3, 4, 5, e você vai unir esses elementos de A com os elementos de X. Qual que são os elementos de X? 9 e 10. Tudo bem? 9 e 10. Vai ficar o quê? Vai ficar 2, 3, 4, 5, 9 e 10. É só você somar com os elementos. Tudo bem? Então, você uniu. Eu peguei o que era A com X e uniu. Coloquei tudo em um grupo só. Esse aqui é o resultado da união de A com X. Então, olha como é que você representa A união com X. A união de A com X é igual a 2, 3, 4, 5, a 9 e 10. Fechou, galera? Até em alguma dúvida? Não, né? Isso aqui é união. Por que isso é importante? Como é que isso cai no vestibular para você? Cai de seguinte forma. Você vai ter um grupo de alunos ali. E esse grupo de alunos... Um grupo de alunos, por exemplo, dentre os alunos, tem um que é muito bom em matemática. Da última sala. Dentre outros alunos de outra sala, tem mais três alunos que são bons em matemática, por exemplo. Se você pegar as duas salas juntas, qual que é a probabilidade de você pegar um aluno que é bom em matemática? O que você ia fazer? Você ia pegar... Para saber o seu conjunto universo, o seu total, o que você ia fazer? Você ia pegar uma sala e juntar com a outra. Não ia? Você não ia adicionar as pessoas de uma sala para as pessoas de outra sala? Sim. Isso é unir grupos. Você uniu um grupo a outro grupo. E depois você fez o quê? Você pegou o que te interessava. Fechou? Então, você uniu para formar um conjunto universo. Universo que também começa com U. Você uniu para formar um conjunto universo. Universo que também começa com U. Está tudo relacionado, gente. Está tudo relacionado. Fechou? Fechou? Isso é tranquilo demais. Tranquilo ali? Só que se tem união, percebe. Existe uma situação que eu pego... Eu tiro o que é comum. Se eu tiro o que é comum aqui, gente, sobra o quê para mim? Sobra o que não? O que é incomum. Se eu tiro o que é comum, sobra para mim o quê? O que é incomum. Se eu tenho tiro o que é comum, sobra um comum para mim. O que é diferente. Certo? Subtração é isso. É pegar a diferença. Então, eu peguei aqui a diferença. Nesse caso aqui, eu juntei todo mundo. Independente se é diferença ou não. Só que você já pensar que se você tem um que pega a diferença e outro que pega o total, você não pode também ter um que simplesmente pega justamente o que você tem igual, pega justamente o que você tem comum ou outro grupo? Isso aí é o quê? Ah, galera. Isso aí vai ser o que a gente chama de interseção. Isso aí vai ser o que a gente chama de interseção. Preste atenção. De interseção. Fechou aí, galera? Interseção. Por quê? Às vezes, dois grupos diferentes de características iguais. Eu vou representar A e B pelo diagrama de V. A e B pelo diagrama de V. A no diagrama de V é assim, ó. Dois. Aí você vai ter três, quatro e cinco. E B no diagrama... Ficou parecendo que é um número só, né? Vou fazer de novo. Ficou parecendo que era um número só. Vou fazer de novo. Dois, três, quatro, cinco. Isso aqui é A. E B é o quê, gente? B é só o quatro e o cinco. Só que existe uma possibilidade de você representar os dois. Então, vou colocar A aqui. Vou colocar A. Vou representar os dois juntos. Dois, três, quatro e cinco. Só que B não é quatro e cinco, gente. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou colocar aqui B. B não é quatro e cinco. Eu só representei aqui. Ó, círculo em B. Vocês estão vendo que esses grupos aqui, eles têm uma coisa em comum? Tem. Por ter essas coisas em comum, eu represento isso só. Fechou? Isso aí é o diagrama de V. Através do diagrama de V. Então, o diagrama de V. Então, o diagrama de V é igual aos números. Representei ali. Percebi que B está todo em A. Tranquilo demais. Essa parte em comum aqui é a parte que repete tanto em A quanto em B. A parte em comum é a parte que repete em A e B. A parte que repete em A e B a gente chama de quê, galera? A gente chama de interseção. Interseção. Interseção por quê? Interseção não parece intercepta? Parece. Se interseção parece intercepta, onde um grupo intercepta o outro, onde um conjunto intercepta o outro, onde um conjunto tem um conjunto, tá bom? Então, A, interseção com B. Ó, interseção, ó. União é tudo. União é tudo. É o ovo virado pra cima. Você vai pegar só o que é igual agora. C pegando só o que é igual, você vira o U de interseção. Virou a interseção. Interseção de A e B vai ser igual a que grupo? Vai ser o que você tem em comum, que é o 4 ou 5. Só eles p. Só. Só que aí que começam a aparecer as questões bacanas pra gente. Fechou? Aqui é que começam a aparecer as questões bacanas pra gente. Por quê? Porque ele tem um tal teorema do conjunto intercepta. Existe um tal teorema do conjunto intercepta. Tudo bem? Existe um tal teorema do conjunto intercepta. Então, essa intervenção. Isso aqui é importantíssimo pro vestibular. Você já deve ter visto a questão disso de seu ouvido. Algumas vezes soubidas. Tá bom? O que acontece, galera? Mas imagina se passam assim. Em uma escola. Em uma escola. Tudo bem? Em uma escola. Eu tenho 600 alunos. Em uma escola eu tenho 600 alunos. Quantos alunos eu tenho? Eu tenho 600 alunos em uma escola. Imagina a situação. Você tem 600 alunos em uma escola. Tudo bem? Aí você tem que 280 fazem inglês. Você tem que 280 fazem inglês. Fazem inglês. Inglês. E você tem que 340 fazem espanhol. 340 fazem espanhol. Fazem espanhol. Bom, galera. 280 fazem inglês. 340 fazem espanhol. Bacana. Pode fazer as duas, Pedro? Pode? Não. Tava lá na regra que podia sim fazer as duas. Tudo bem? Podia sim fazer as duas. Só que você já sabe que são 600 alunos na escola. Só que se você somar quem faz inglês com quem faz espanhol, você vai ter quantos alunos? 280 mais 340 vai dar 620 pessoas que fazem algum tipo de línguas. 620 pessoas fazem algum tipo de línguas. O apelo. Como é que eu tenho 600 alunos? Dentre os 600 alunos eu tenho 280 que fazem inglês e 340 que fazem espanhol. Você tá errado. Você contou errado porque vai dar 620 que fazem algum tipo de língua. Isso tá errado. Como é que vai passar o número? Ou você contou errado, Pedro. Ou então a pessoa passou a informação errada. E se eu te falar que existe a possibilidade de não ter nada de errado aqui. Existe a possibilidade desse argumento aqui, desses dados que estarem totalmente certos. Sabe por quê? Porque eu não falei que podia fazer duas línguas. Você perguntou pra mim se não pode fazer duas línguas? Eu falei pode. Falei discretamente. Já pra você não pensar em inglês. Mas pense agora. Pense agora. Pense agora porque houve uma discrepância de 20 pessoas em relação ao número inicial. De 600 alunos. Por que que houve essa discrepância? Porque pode ser que tenha gente fazendo espanhol e fazendo inglês. E se eu falei que tem pessoas fazendo espanhol e fazendo inglês. Por exemplo. Uma pessoa que faz espanhol. Ela não faz inglês? Ou uma pessoa que faz inglês e espanhol. Ela não faz inglês? Faz. Então eu contei ela aqui. Ou seja. Eu contei a mesma pessoa duas vezes. Eu contei essa pessoa no grupo que faz inglês. E contei essa pessoa no grupo que faz espanhol. Eu contei a pessoa duas vezes. Ou uma reflexão na contagem de pessoas. A pessoa faz inglês e espanhol. Eu contei ela nos dois grupos. Por contar ela nos dois grupos, gente. Justamente por contar ela nos dois grupos. Foi que houve uma discrepância de 620. Para 600 alunos. Porque eu contei algumas pessoas duas vezes. É por causa disso que surgiu o teorema dos conjuntos. Como é que funciona isso aqui? Funciona da seguinte forma. Para saber o número total. O número total. O que você deve fazer? De um grupo. De um grupo. Tomados dois a dois. Para saber o número total do grupo tomado dois a dois. Que é justamente. O número de elementos. De A em terceiração com B, por exemplo. No caso, bora colocar aqui. De inglês. União. Com espanhol. Tudo bem? Você vai fazer o quê? Você vai pegar o número de pessoas que fazem inglês. Vai somar ao número de pessoas que fazem espanhol. Só que você tem que tirar uma repetição. Não tem? Quem é a repetição? Quem é aquela pessoa que você está contando duas vezes? A pessoa que eu estou contando duas vezes. É a pessoa que faz inglês e espanhol. Porque eu contei ela no grupo de inglês. Porque contei para ela. Contei ela normalmente no grupo de espanhol. Não contei? Eu contei ela duas vezes. Mas eu não contei duas vezes. Justamente quem faz as duas matérias. Quem faz inglês e espanhol. Sim. O que eu estou contando duas vezes, gente. É o que eu tenho em comum. Em um grupo de pessoas que fazem inglês. Com um grupo de pessoas que fazem espanhol. O que eu tenho em comum. De grupo de inglês com grupo de espanhol. O que eu tenho em comum. De grupo que fazem inglês com grupo de espanhol. É quem faz inglês e espanhol. Porque eles criam uma coisa em comum Eles relacionam o inglês e o espanhol Se é em comum, gente, é interseção O que está em comum é a interseção Porque ele tem que ser para o grupo outro, entendeu? Então, o que vai acontecer? Você não contou ele duas vezes? A gente contou Para evitar essa repetição aqui, sabe o que você faz? Você tira essa repetição Então, para saber a união Hoje, a gente falou que interseção aqui, perdão Para saber, ó, a união Eu corrigi, a união, eu corrigi De inglês com espanhol Você vai pegar o número de inglês mais o número de espanhol E você vai subtrair aquela pessoa Que você contou duas vezes Que é o número de interseção de inglês Com interseção de espanhol, tudo bem? É isso aí, tudo bem? Isso aí, galera, funciona sempre assim, tudo bem? Então, se você pegar Dois grupos por vez Dois grupos por vez Você quer ouvir dois grupos por vez Você pega todo mundo sozinho positivo Todo mundo sozinho positivo E dois a dois negativos Ou, Pedro, e se eu quiser ouvir três grupos? Vamos supor que tem gente Que faz todo o francês, por exemplo Se eu quer saber o número de elementos Que eu vou ter na união De francês com inglês Com espanhol E aí, Pedro? E se eu quiser saber isso? Aí você vai fazer normal Você vai pegar o número de pessoas Que fazem francês Isoladamente Que fazem, teoricamente, só francês Que fazem francês Todos que fazem francês Você vai pegar ele Depois você vai pegar Todos que fazem espanhol Vai somar Depois você vai pegar Todos que fazem inglês Vai somar Tudo positivo Então, quando eu estou pegando Todo mundo que faz francês Sem levar em consideração Quem faz francês e espanhol Quem faz espanhol e inglês Quando eu pego todo mundo E somo com todo mundo espanhol E todo mundo de inglês Eu estou somando Pegando um grupo por vez Eu estou pegando Faz francês Vai entrar nesse grupo aqui Estou pegando uma vez Faz espanhol Vai ser nesse número espanhol Faz inglês Não interessa Faz outra coisa Coloquei aqui Só que fazendo isso Você vai contar duas vezes A pessoa que faz inglês e espanhol A pessoa que faz espanhol e francês E para evitar essa repetição Você vai fazer o quê? Você vai tirar Os que fazem duas coisas Então você vai tirar O número de pessoas que fazem É francês e espanhol Você vai tirar O número de pessoas que fazem Espanhol e inglês Espanhol e inglês Você vai tirar O número de pessoas que fazem Inglês e francês Inglês e francês Como é que eu represento As pessoas que fazem Inglês e francês Eu pego o grupo Inglês e francês Eu pego o grupo Que tem em comum Com a franca Com o francês E com o inglês Que é interseção Como é que eu pego As pessoas que fazem Espanhol e inglês Eu pego as pessoas Que fazem espanhol e inglês É o grupo comum É o que se repete Como é que eu pego As pessoas que fazem Francês e espanhol Eu pego o grupo De interseção Que eles tem em comum Porque o grupo de francês Tem em comum Com o grupo de espanhol Então você pega Interseção Terminou Pedro? Não Não existe a possibilidade De você ter as três situações Não existe a possibilidade De você ter as três situações Existe a possibilidade De você ter uma pessoa Que fala inglês Espanhol e francês É uma pessoa Bem psicopata Mas ela existe Então ela vai ser o que? Você vai adicionar Isso aí Por que Pedro? Quando você Adicionou todo mundo Bacana Adicionou todo mundo Depois você vem Tirando a repetição Bacana Só que quando você Tira a repetição Você tira mais de uma vez Do que é necessário Então você acaba Tirando um número Vou explicar por que Tá bom? Vou explicar através Do diagrama de bem Você vai tirar O número De quem faz francês Inglês Espanhol Uma vez a mais Do que de bê Entendeu? O que nós vamos fazer então? Tem interseção Dos três aqui Vou representar Pelo diagrama de bem Para vocês entenderem melhor Tudo bem? Pelo diagrama de bem Então eu tenho um grupo Que faz espanhol Tá? Aqui o grupo O grupo que faz francês Só que eu também Tenho um grupo Que faz espanhol E eu tenho aqui Um grupo Que faz espanhol Existe uma interseção Entre quem faz francês E inglês Por exemplo Qual a interseção De quem faz Inglês e francês Essa aqui A interseção De quem faz Inglês e francês É essa aqui Por que? O conjunto total De pessoas Que fazem inglês É essa aqui O conjunto total De pessoas Que fazem francês É esse aqui O que eu tenho em comum? Justamente É esse aqui Para tirar a repetição E não contar duas vezes Você tirou lá É francês Interseção com inglês Espanhol Todo mundo que faz espanhol É esse grupo maior É francês É esse aqui Para ver a interseção De espanhol Com francês Você vai tirar Essa parte aqui Vai tirar essa parte Reparem que eu já tirei Essa parte central Duas vezes Para falar de espanhol Interseção com inglês Você vai tirar A interseção de espanhol E inglês Você vai tirar Essa parte central Quando você vai tirar A interseção de francês E inglês E você vai tirar Ela novamente Quando se for A interseção entre francês E espanhol Então você vai tirar Ela três vezes Você está tirando Mais do que você devia Aí você pega E adiciona Ela uma vez no final Fechou? Um conselho para vocês Você vai pegar Um grupo por vez Só inglês Só francês Só espanhol Ele sempre vai estar positivo Você vai pegar Dois grupos por vez Ele sempre vai estar Negativo Você vai pegar Três números Por vez Ele sempre vai estar positivo Entendeu? Três grupos por vez Ele sempre vai estar positivo Então pegou Uma quantidade ímpar De número Ele vai estar positivo Peguei um grupo positivo Só um grupo isolado Positivo Três grupos Que é ímpar também Três é ímpar Juntos Ele vai estar positivo Só isso que eu quero Que você lembra Fechou? Tenta lembrar Com isso aí Galera E como é que isso se aplica Em questões? Vamos para a questão? Como é que isso se aplica Em questões? Pedro Não entendi Como é que isso se aplica Em questões Para mim não faz tanto sentido É Não estou achando bacana Eu quero entender agora Como é que isso aí Vai entrar Em uma questão Eu quero saber é isso Então vamos lá Para a página 98 Por favor Página 98 Questão 4 Página 98 Questão 4 Pode ser? Página 98 Questão 4 Ô Caio Caio respondeu aqui A questão 4 é bacana Quando ele falou Você falou a questão 4 Bem na hora Foi Foi certinho Foi aí Ah Caio A conexão está forte Vamos para o clube Caio Pode desanimar não Pode desanimar não Pode desanimar A questão 4 Tem até um quadrinho A questão 4 Dizendo o povo A questão 4 Diz o seguinte Questão 4 Uma das grandes paixões Dos cariotas É o desfile da escola de samba Foram entrevistados Alguns foliões Com a seguinte pergunta Em quais escolas Você irá desfilar em 2012? Os entrevistados Chegaram Chegaram A algumas conclusões Só estou procurando Pincel Ô gente Eu sou Bessa aqui Esses pincel Não velho Espera aí Que eu vou Olhar Só conferir Bessa Vocês estão enxergando Direito em hoje A gente quer falar Que não enxergando direito Vai arranjar Uma conclusão comigo Aí continua A questão Eu Caio Aí vem a tabela Aí a tabela Vou fazer um esgoto Para a tabela Página 99 Para o página 99 agora Já estou lá na página 99 Fechou? Aí ele fala o seguinte Que a Mangueira tem 1.500 Tudo bem? Ele fala que a Portela Tem 1.200 Fechou? A Portela tem 1.200 Que Salgueiro tem 800 Que Salgueiro tem 1.800 Se eu errar aqui Gente Você não me lembra Mangueira e Portela Mangueira e Portela Vão ser 600 Então 600 pessoas Vão ter que desfilar Em Mangueira e Portela Em Portela e Salgueiro 400 pessoas Irão desfilar Em Mangueira e Salgueiro Eu terei 200 pessoas Que irão desfilar Em Mangueira e Portela E Salgueiro Que é um tamanho Aqui eu tive o pessoal Psicopata Vai desfilar 3.400 150 Até uma quantidade grande E nenhuma Nós vamos ter 700 Fechou? 700 Aí o que vai acontecer Galera? Primeiro Ele quer saber Quantos foliões Foram entrevistados Para saber Quantos foliões Foram entrevistados O que você vai fazer? Você não vai pegar As pessoas que desfilaram Que vão desfilar E vai somar Com as pessoas Que não vão desfilar Sim O que você vai fazer? Você vai pegar As pessoas que vão desfilar E vão somar Com as que não vão Então você vai pegar As que vão Mais fácil Você vai pegar As que vão desfilar E as que não vão desfilar Ok? Quem é que não vai desfilar? É quem não está em Nemo E quem é que vai desfilar? Quem vai desfilar É quem vai desfilar em Mangueira Ou Portela Ou Salgueiro Ou Mangueira e Portela Ou Porteiro e Salgueiro Ou Mangueira e Salgueiro E assim por diante Tudo bem? O que você vai fazer, galera? Ele quer saber Quantas pessoas foram entrevistadas Então os que vão aqui Esse grupo de pessoas Que vão desfilar Eles são quem? Ele é um grupo de união Tudo bem? É um grupo de união De número de pessoas Que vão desfilar na Mangueira Unidos com o número de pessoas Que vão desfilar na Portela Unidos com o número Com pessoas que vão desfilar Na Salgueira É a união dos três grupos Como é que você faz, então? Você vai pegar Aqueles grupos Que estão pegando Uma situação Sozinha Uma situação Ímpar Uma situação Sozinha Uma situação Só Como? Vão desfilar na Mangueira São mil e quinhentos É só o que lhe interessa São os que vão desfilar na Mangueira É só a situação Que ele vai desfilar na Mangueira E a situação Que é Ele vai desfilar na Mangueira Pronto, acabou É apenas uma Os que vão desfilar Só na Portela Apenas uma situação Vão desfilar na Portela É a situação que eu quero Então aqui mil e os entes Os que vão desfilar na Salgueira 200 Só que dentre esses aqui Pode haver uma pessoa Que vai desfilar na Mangueira E na Portela Eu coloquei 1.500 1.500 pessoas Vão desfilar na Mangueira Não quer dizer que ela não pode Desfilar em outra Escola de Samba, não Ela pode desfilar na Portela Ela pode desfilar na Salgueira Isso pode acontecer E nessa situação Que a gente somar Essas três situações aqui Eu não vou contar Eu vou contar na verdade Eu vou contar a pessoa Que foi em mais de uma escola de samba Mais de uma vez Eu vou contar mais de uma vez Por exemplo A pessoa que está aqui em Mangueira Ela pode muito bem Estar lá em Portela Aí eu contei ela em Mangueira Eu vou contar ela em Portela Eu vou contar novamente Outro grupo O que eu vou fazer Tem que tirar essa repetição Então como é que você faz? Você vem aqui Estou em uma Mangueira Que é uma situação só Pega todo mundo Que está em uma situação só Salgueira Pega todo mundo Que está em uma situação só Salgueira Aqui oitocentas Aqui eu peguei uma situação Só que criou repetição Dentre as oitocentas Que desfilar em Salgueira Uma delas pode ter Desfilar em Portela E se ela desfilar em Portela Eu contei ela Tanto no grupo de Salgueira Quanto no grupo de Portela Eu tenho que tirar repetição Então eu vou tirar repetição Tirando as interseções De grupos dois a dois Então eu vou tirar Quem estava em Mangueira e Portela Que são seis vezes Vou tirar quem estava Em Salgueira Porque eu contei duas vezes Vou tirar uma vez Mangueira e Salgueira Porque eu contei essa pessoa Que foi em Mangueira e Salgueira Duas vezes também Só que fazendo isso Eu vou tirar uma vez a mais Quem estava nas três Que era o 150 Então eu vou ter que somar aqui 150 Tudo bem? Então vai ficar 1.500 mais 1.200 2.700 2.700 mais 1.800 3.500 3.500 Mentre 600 2.900 2.900 2.900 menos 400 2.500 2.500 menos 200 Vai dar Ixi, perdi Quanto deu aqui Acho que 2.500 2.500 Vou fazer de novo 2.700 3.500 3.500 2.900 2.500 2.300 2.300 mais 150 2.450 2.450 2.450 A resposta não é Não Porque ainda tem as pessoas Que não foi nenhum Então pra falar do total De entrevistados É os que vão Quem são os que vão? Os que vão desfilar São 2.450 Mas existem os que não vão Quem é que não vai desfilar Em nenhum São 700 Então você soma mais 700 2.450 mais 700 Teremos 3.150 É assim que cai o vestibular É assim que cai Você precisa saber fazer isso Depois Quanto Dentre os Entrevistados Não pretendem Desfilar na Salgueiro Aí começa A ser mais bacana Quanto Dentre os Entrevistados Pretendem Não desfilar na Salgueiro É assim que cai o vestibular Vai tirar a tabelinha E vai te perguntar Quantos desses aí Não vão desfilar na Salgueiro Quantos dos entrevistados Não vão desfilar na Salgueiro A questão Foi no passo a passo Primeiro Ela pediu pra você Achar o total Pra depois Permitar quantos Que não vão desfilar na Salgueiro Isso aí Tem que estar na sua cabeça Ela podia não ter tido A questão letrada Se ela não tivesse A questão letrada E conseguiria Falar por exemplo Permitar assim Tirei essa tabelinha Logo de cara Permitar assim E aí Quantos desses aí Não vão desfilar na Salgueiro Você ia ter que achar O total de pessoas entrevistadas 3.150 E dentro do total De pessoas entrevistadas Você ia tirar Quem quer Desfilar na Salgueiro Como é que você faz isso? Você já sabe que o total O que você sabe, André? Você sabe que o total De pessoas entrevistadas Foi 3.150 Agora Uma pessoa Que tenha qualquer intenção De desfilar na Salgueiro Independente de desfilar Em outras escolas Se ela desfilar na Salgueiro Eu vou tirar ela Se ela desfilar na Salgueiro Eu vou tirar ela Tá bom? O que vai acontecer aí? O que vai acontecer aí? Você tem 3.150 Você tem 3.150 3.150 3.150 E o Pedro Deu umas dúvidas aí Eu falei pra não te interromper aí Se tiver dúvida Você me chama Valeu É porque Eu não interrompei você No meio da questão Você não perdeu a concentração Top demais Matheus Morão falou Matheus Morão falou Consegue fazer o diagrama? E Ana Luíza Pedro, desculpa Repete Porque subtrai MP Por que que subtrai MP, PS e MS? Repeto E o Felipe E o Felipe falou Por que que Será que dá 3.150 Ou não é 3.450 Não? Eu acho que você errou na conta aí Eu acho que você errou na conta Não sei não Vai crer, né? Pode ser que eu tenha errado também Eu acho que você errou na conta aí, Felipe Eu acho que você errou Bora fazer de novo aqui? Eu contei Eu tenho aqui uma pessoa Que vai Desfilar na mangueira Só que eu tenho Outras pessoas 1.200 Que vão Desfilar na portela O que eu falei 1.500 Vão desfilar na mangueira E 1.200 Na portela Eu não falei Pra você De maneira alguma Que quem vai Desfilar na mangueira Vai desfilar Só na mangueira Então Pode existir Uma pessoa Que vai Desfilar Na mangueira E que vai Desfilar na portela Também Só que Se ela vai Desfilar na mangueira Eu contei ela Nesse grupo De 1.500 Se ela vai Desfilar na portela Eu contei ela Novamente No grupo De 1.200 Então eu contei ela Quantas vezes? Eu contei ela Duas vezes Se eu contei ela Duas vezes Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte E eu vou ter que tirar Essa repetição Porque é como se eu estivesse Contando ela duas vezes E está errado Então eu não vou ter Um número total De entrevistado Eu vou ter um número falso Mesma coisa Vai acontecer No salgueiro Aqui A pessoa que está Em salgueiro Não necessariamente Ela vai desfilar Só em salgueiro Então ela pode Desfilar em portela Também E se ela Desfilar em portela Eu contei ela No grupo De pessoas Que vão desfilar No salgueiro E contei ela No grupo Que vão desfilar Em portela Contei ela duas vezes Se eu contei Eu vou ter que tirar Essa repetição Então Eu tiro essa repetição Pegando os grupos Dois a dois Grupos que relacionam Dois grupos De uma vez Mangueira e portela Portela e salgueiro Mangueira e salgueiro Esse grupo Você vai considerar Negativo Só isso E o grupo Que tem três Você considera positivo Grupo em três Considera positivo Fechou? É Gente Até indo tranquilo Morão fala o seguinte Consegue fazer Pelo diagrama? Consegue Vou fazer rapidinho Aqui está o diagrama Fechou? Pelo diagrama Qual que é a intercessão Qual que é a intercessão Dos três? Quando você for fazer Uma Atenção aqui Quando você for Falei, Adriel Para as 150 Foi mal isso Então, Pê Porque O cara falou Que o diagrama De visualização é melhor Aí o João Vitor Perguntou Por que somar as três 150 no caso Outras pessoas também Entenderam Por que somou os 150? Esses 150 Somam pela seguinte Situação Pensa comigo Você contou A pessoa que faz Mangueira E portela Que vai em Mangueira E portela Duas vezes Então, ouve a primeira repetição Repetir uma vez Você contou A pessoa Que vai Em Mangueira E salgueiro Uma vez também E a que vai Em Portela E salgueiro Uma vez a mais também Foi? Foi Só que pense comigo Uma pessoa Que ela vai Em Mangueira Portela E salgueiro Essa pessoa Que vai em Mangueira Portela E salgueiro Você vai contar Ela três vezes Você vai contar A ela Quando Você falar Do grupo de Mangueira Você vai contar A ela Quando você falar Do grupo de Portela E você vai contar A ela Quando você falar Do grupo de salgueiro Só que existe um problema A pessoa A pessoa que faz Mangueira Que vai em Mangueira Vai Em salgueiro E vai Ter o que mesmo? Bom, sim De fugir Portela A pessoa que vai em Mangueira Portela e salgueiro Você vai contar Ela três vezes No grupo só de Mangueira No grupo só de Portela Só que quando você For fazer a subtração Para tirar a repetição Você vai tirar ela Uma vez Quando você for tirar Pessoas que vão Em Mangueira e Portela Oxi Se ela vai Em Mangueira Portela e salgueiro Ela vai em Mangueira e portela Então você vai tirar Ela primeira vez Na primeira repetição Quando você for tirar Quem está Em Portela E salgueiro O que vai acontecer? Tirou de Portela e salgueiro Você vai estar tirando Novamente Essa pessoa Que foi em Mangueira Portela e salgueiro Porque ela foi em Portela e salgueiro Quando você for tirar Quem está em Mangueira E salgueiro Você vai tirar Normalmente Essa pessoa Que estava Em Mangueira Portela e salgueiro Você tinha Você contou ela três vezes Só que você tirou ela três vezes Então você não contou ela não Você contou ela três vezes Quando você contou Os grupos separadamente Só que quando você foi Tirar os grupos Dois a dois Você tirou ela três vezes Então você não está contando ela não Então para contar ela, você tem que somar no final. Porque senão você deixa de contar ela, você esquece de contar ela. Tudo bem? Deu pra entender agora, João? Acho que agora deu pra entender. Agora deu pra entender. Na primeira vez, expliquei muito rápido. Começou a ler e expliquei devagar assim. Pra fazer pelo diagrama de bem, gente. Pra fazer pelo diagrama de bem, você sempre começa pela interseção. Diagrama de bem, vai fazer pelo diagrama de bem, começa pela interseção. Vai fazer pelo diagrama de bem, começa pela interseção. Mas que interseção, Pedro? A interseção total, a interseção principal, a interseção das três. Que é essa aqui que tá no meio, ó. Você vai começar por eu. A interseção das três é quanto, gente? A interseção das três é 150. Fechou? A interseção das três é 150. Depois você vai nas interseções dos alunos. Aqui eu tenho mangueira, portela, salgueiro. Então esse diagrama aqui é da portela, esse diagrama é da mangueira e esse diagrama é da salgueiro. Por que que eles estão encostando? Eles estão encostando porque existe uma interseção, eles têm grupos em comum. O comum é que é a interseção, fechou? Então eu comecei pela maior interseção de todos, que é a interseção que tem três, coloquei 150. Agora eu vou pra interseção 2 a 2. Pra interseção 2 a 2, gente, o que vai acontecer? A interseção 2 a 2 é, você já contou 150 que tá aqui. A interseção de mangueira e salgueiro, por exemplo. A interseção de mangueira e salgueiro, são 200 pessoas. Então eu sei que isso aqui, ó, que isso aqui que eu tô riscando, ó, vou fazer de vermelho. Vou fazer de vermelho, ó. Isso aqui que eu tô riscando, ó, isso aqui que eu tô riscando, ó, tem que valha quanto? Tem que valha a 200 pessoas. Só que você já contou 150. Então tá faltando quanto? Tá faltando 50 pessoas. Então isso aqui, ó, pessoas que fazem, só mangueira e salgueiro, pessoas que vão desfilar, salgueiro e salgueiro, são quantas? São 50 pessoas. Perguntou-se pra você, ó, João, pessoas que vão desfilar só em mangueira e salgueiro, são quantas pessoas? São 50. Por quê? 150 são as pessoas que vão desfilar nas três. Coloquei 150 aqui. Observe que dentro desse grupo, dentro desse grupo, 150 está dentro desse grupo, que é o grupo de interseção de mangueira e salgueiro. Tudo bem? Na interseção de mangueira e salgueiro, eu tenho 150 pessoas que também vão em Portela. Na interseção de mangueira e salgueiro, eu tenho 150 pessoas que também vão desfilar em Portela. E que vão desfilar só em mangueira e salgueiro. É o que restou. 200 não eram mangueira e salgueiro? Toda interseção, sim. Só que 150 também vão pra Portela. Então apenas 50 vão ficar só em mangueira e salgueiro. Portela e salgueiro. Portela e salgueiro aqui está escrito que é 400 pessoas. Tem 400 pessoas em Portela e Salgueiro. Se tem 400 pessoas, observe, você já contou 150 pessoas. Se você já contou 150, por que eu contei, Pedro? A interseção de Portela e salgueiro são 400 pessoas. A interseção de Portela e salgueiro é só essa aqui. Repare que essa interseção de Portela e salgueiro tem dentro dela 150 pessoas que você já contou. Essa interseção de Portela e salgueiro tem dentro dela 150 pessoas que você já contou. Então 400 menos 150 vai ficar 250. Fechou? E ali em cima, deixa eu só aumentar aqui, a interseção entre Portela e salgueiro. Como é que vai ser? A interseção entre... Não, perdão. Entre mangueira e Portela. A interseção entre mangueira e Portela são 600 pessoas. Só que 150 você já contou aqui na interseção total. Então quantas pessoas estão restando aqui para esse espaço? Se você já contou 150, aí eu dei 450 para completar os 600. Está bem, tranquilo, gente? Tranquilo demais. Aí o que você vai fazer agora? Existe a possibilidade que a questão de perguntar é qual a quantidade de pessoas que vai fazer só em mangueira. Que vai só em mangueira, que não vai em outra, que vai desfilar só em mangueira, não vai desfilar de Portela, não vai desfilar de salgueiro. Quantas são as pessoas que vão desfilar só em mangueira? Galera, tem isso comigo. O grupo total, esse grupo aqui, o grupo total de mangueira, o grupo total de mangueira, esse grupo que eu estou circulando aqui, pontilhado, o grupo total tem quantas pessoas? Você sabe que as pessoas que vão desfilar na mangueira, independente de desfilar em outro lugar, são 1.500 pessoas, ok? Então esse grupo aqui vai corresponder ao total de pessoas que vão desfilar na mangueira, sem interessar se vai desfilar em outro lugar ou não. E esse grupo total, ele corresponde a 1.500 pessoas, que é o grupo total de pessoas que vão desfilar em mangueira. Só que observe, você já contou algumas pessoas nessas interseções. Na interseção de mangueira e Portela, só de mangueira e Portela, você já contou 450 pessoas. Na interseção de mangueira, Portela e Salgueiro, você contou 150 pessoas. E na interseção só de mangueira e Salgueiro, você contou mais 50 pessoas. Então você já contou no total, 450 mais 150, 600 pessoas, mais 50, 650 pessoas. Então das 1.500 pessoas que vão desfilar em mangueira, existe uma parcela que vai desfilar só em mangueira, que não vai desfilar em outra. Essa parcela que você completou aqui, são as pessoas que vão desfilar em outra escola de samba. Eu quero saber se não vão desfilar, só em mangueira. Aí você vai pegar 1.500 aqui, e tirar 650. 1.500 vezes 650 vai ficar quanto? Vai ficar 850. Então 850 pessoas, gente, é isso aqui, 850 pessoas é que vai desfilar só em mangueira. Tudo bem? 850 pessoas. Que vai desfilar só em Salgueiro, vai ser quanto? Salgueiro, gente, o grupo total de pessoas que vão desfilar em Salgueiro são 800 pessoas. Só que 250 vão desfilar só em Portela e Salgueiro. 50 pessoas vão desfilar só em mangueira e Salgueiro, e 150 pessoas vão desfilar nas três. O que eu quero é só em Salgueiro. Essas aqui que vão desfilar em outras escolas de samba não me interessam. Então, das 800 pessoas em Salgueiro, eu vou ter que tirar 250, 150, 50. Eu vou ter que tirar 450. Então eu vou pegar 800 menos 450. 800 sendo o total de pessoas que vão desfilar em Salgueiro, independente de tudo, menos 450 vai sobrar quantos? Vai sobrar? 200. 350. 350. 350 pessoas vão desfilar só em Salgueiro. 350 pessoas vão desfilar só em Salgueiro. E que vão desfilar só na Portela? Você vai pegar a quantidade total de Portela, 1.200, e vai tirar o que você já comprou nas interseções. 450, 150, 250. Então 450 e 150, 600. 250, 800. Então é 1.200 menos 850. Vai dar exatamente, exatamente 350. Então 350 vão desfilar só em Portela. 350, gente, esse aqui, é o que vai desfilar só em Portela, sem desfilar ninguém. 350 é esse aqui, o que vai desfilar só em Portela, sem desfilar ninguém. Fechou, galera? Só isso aí. Aí a questão pergunta, a letra B, pergunta o que, cara? A letra B pergunta o seguinte, quantos dentre os entrevistados, não pretendem desfilar em Salgueiro? Então, essas pessoas que vão desfilar em Salgueiro, isso aqui tudo vai desfilar em Salgueiro. O total de pessoas que vai desfilar em Salgueiro, o grupo inteiro, não interessa. Então eu tenho 3.150, eu tenho 3.150. O que não interessa são pessoas que vão desfilar em Salgueiro. Em Salgueiro, vão desfilar 800 pessoas. Então eu vou pegar 3.850 e vou tirar 800. Vai me sobrar 2.350. Então, 12 entrevistados, que é o total, 3.150, eu vou tirar todo mundo, os 8% de pessoas que vão desfilar em Salgueiro. Não me interessa se ela vai desfilar na Portela também. Não me interessa se ela vai desfilar no Salgueiro e na Banqueira, porque se vai desfilar no Salgueiro, eu vou ter que tirar, então eu vou ter que tirar todo mundo, inclusive as interseções. então você pega o total, que é a letra do Salgueiro e tira todo mundo que vai desfilar em Salgueiro. 800. Vai sobrar 2.357. André, eu vi. Existe alguma coisa aqui. Vou olhar aqui. Pelo diagrama, por favor, faz a letrada de novo pelo diagrama. Faço. A letrada pelo diagrama aqui. A letrada pediu o total de entrevistado pelo amigo Matheus Morão. Sim. Então eu comecei completando aqui da fala que eu fiz. Agora o que vocês sabem? Você vai somar todos esses números que você tem aqui. Pessoas que fazem Mangueira, Portela e Salgueiro. 150. Pessoas que fazem Mangueira e Salgueiro. 50. Já tem 200. Mais 250 que fazem Portela e Salgueiro. 400. Mais 450 que fazem Mangueira e Portela. 850. Mais 850 vai dar quanto? Vai dar 1.700. Mais 350 vai dar quanto? Mais 350. Já vou poder direto. 2.400. 2.450. E 50, né? 2.450. 2.450. mais 700 que não foi entrevistado 3.750. Então você vai somar um por um aqui. Fechou, Abel Morão? Tranquilo aí? Tranquilo demais, né? Ô, Pedrão. Oi. Eduarda Lê você perguntou aqui. Pedro, como faz a B sem ser pelo diagrama? Como faz a B sem ser pelo diagrama? você pega 3.150, certo? E você simplesmente vai tirar a quantidade total do Salgueiro, que é menos 800. Então 3.150 que é o total, menos 800 do Salgueiro. Aí você vai ter 2.350 sem ser pelo diagrama. Fechou? A letra B é essa? A letra B é mais pensada. Não existe uma fórmula fixa pra ela, não. Você tem que dar uma pensada. Fechou? Galera, tá, Edu? Ô, Eduarda, nós temos que fazer mais questões agora, tá? Agora vamos acelerar. Pega também a questão 2 que falou, gente. Volta na página 98 aí, Questão 2. Página 98, questão 2. Página 98, questão 2. Essa questão... Não, eu posso fazer umas de conjunto, né? Já que nós estamos na onda de fazer questões de conjunto. Na onda de fazer questões de conjunto, bola na questão 9, página 99. Na onda de fazer questões de conjunto, questão 9, página 99. Já deu tempo de copiar, entendeu, gente? Deu, entendeu? Filipe já tá com fome? Ô, gente. Demorei hoje. O João Vitor tá morrendo de fome. O João Vitor falou aqui, tira o pé do meu almoço, Pedro. E o Cedro, como é que você tá, você tá subindo? E o Filipe, bora, Pedro. Tô com fome. Tá com fome também, meu filho? Você, Adrião? Ah, eu não tô não, essa aula tá top. Ah, obrigado. Não vi o que esse povo tá assistindo, não. Eu sei que fome é essa, Adrião. É uma fome, galera. Isso não é fome biológica, não. Tá bom? Isso não é fome biológica. Isso aí, galera. É simplesmente fome de aprendizado. Então, nós vamos ficar aqui até 20 de 40 que a fome é de aprendizado, velho. A fome é de quem? A fome é de aprendizado. A fome é de aprendizado, Adrião. Uh! E aí, Adrião? Como é que você tá aí, Adrião? Tá tudo bem com você? Oi, cara. Tá, viu? Graças a Deus. Só muito trabalho pra cuidar de fazer, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Moço, minha faculdade já apertou esses dias também. Rapaz, Ave Maria. Moço, eu fiz 15 e agora tá faltando 9. Moço, Ave Maria. Você tem trabalho, né? Moço, eu tô indignado, velho. Você tá aí em medicina? Se eu estudo, estudo, o treino acaba, não, velho? Como diz aquele ditado, antes da faculdade, o seu sonho é fazer a faculdade. Depois, sempre, o seu sonho é sair dela. É. Vocês acham, vocês que querem medicina, vocês acham que vocês estudam pra entrar na faculdade? Vocês vão ver, vocês vão estudar e pra sair de lá, pra conseguir sair de lá, vocês vão estudar. Ó, amigo, eu tô sofrendo. Deus vai perceber o que eu tô passando. Mas vai dar sério. Vai dar sério. Ó, a questão nova fala o seguinte, a questão nova, página 99. É, dos 135 funcionários de empresas localizados em Riberói, dois terços moram na cidade do Rio de Janeiro. Beleza. É, três quintos usam ônibus, então eu vou anotar. Ó, você tem 135 funcionários. 135 funcionários. Dois terços moram na região. Dois terços moram na região. Desses dois terços que moram na região, falam que três quintos usam ônibus até a estação de barcas. Três quintos usam ônibus até a estação de barcas. Ônibus. o senhor escreveu ônibus. O senhor escreveu ônibus. O senhor escreveu ônibus. Bom ônibus do céu. Ônibus. Fechou? É, sabe-se que 24 funcionários da cembreza usam exclusivamente seus próprios automóveis para chegar ao trabalho. Sendo um terço desses, não moram no Rio de Janeiro. Se não moram no Rio de Janeiro para morar em Litoral, não interessa. Mas qual que é a informação importante aí? A informação importante é que 24 usam automóveis próprios. Automóveis próprios. Automóveis próprios. E os que utilizam automóveis próprios, desses que utilizam automóveis próprios, eu tenho que dois terços vão morar na região. Por que dois terços, Duda? Ô Duda, um terço não mora na região. Se um terço não mora na região, dois terços, obviamente, vai morar na região. Fechou? Vai morar na região. Aí o que ele fala? Letra A. Determina o número de funcionários da empresa que usam somente ônibus para chegar ao trabalho. Beleza. Os que usam somente ônibus para chegar ao trabalho. Existe um pequeno erro nessa questão aí. Nós vamos discutir ele. Fechou? Vou falar, eu vou resolver aqui, vou tirar a resposta e vou falar qual que é o erro. Tá bom? Qual que seria a pergunta certa aí? A pergunta certa seria qual a quantidade de funcionários que utilizam ônibus para chegar ao trabalho? A pergunta certa dessa letra é qual a quantidade de funcionários que utilizam ônibus para chegar ao trabalho? Em algum momento que utilizam ônibus. Então, bora lá, Gabi. Primeiro de tudo, você tem 185 funcionários, não tem? Tem. Desses 135 funcionários, ele colocou duas possibilidades para você, só colocou duas possibilidades, ou ônibus ou automóvel próprio. Foram as duas possibilidades que ele falou para você. Quem não tem automóvel próprio vai ter que pegar ônibus. Não vai ter que ter jeito, fechou? Quem não tem automóvel próprio vai ter que pegar ônibus. Até a bunda hoje, tá aí tranquilo demais, né? Só o que acontece? Desses 135 funcionários, dois terços moram na RJ. Vamos descobrir quantos funcionários moram na RJ? Então, você tem 135 funcionários. Então, você tem 135 funcionários. Desses 135, dois terços moram na RJ. Para saber dois terços de 135, é só você multiplicar 135 por dois terços. Para saber dois terços de 135, você multiplica por dois terços. 135, gente, você deve saber, você deve ter aprendido de trigonometria. Deixa eu só levar um aqui, galera. Você deve ter aprendido de trigonometria. 135 dividido por três é 45. Vezes dois, 90. Então, 90, gente, é o número dos funcionários do RJ. moram na RJ. 90 moram na RJ. RJ é o quê? Rio de Janeiro, tá bom, gente? Lembrando, RJ, falando RJ, hoje tem live Marcelo e Matheus, na casa de Felipe. Cada um só caso, mas a casa é esse mesmo. Vai dar certo. 90. Até tranquilo, né? Tranquilo demais. Bom, galera, para saber quem são aqui, se 90 moram na RJ, fala aqui que três quintos usam ônibus. A pergunta certa dessa questão seria quantos utilizam ônibus? essa pergunta certa seria essa. Três quintos que moram na RJ não utilizam ônibus? Sim. 90 pessoas moram na RJ. Só que três quintos dessas pessoas utilizam ônibus. Para saber três quintos de 90, você pega 90 e multiplica por três quintos. Então, você pegou a quantidade de pessoas que moram no Rio de Janeiro, que são 90, e para saber quantas pessoas utilizam ônibus, você multiplicou por três quintos. É 90 dividido por 5 dá 18. 18 vezes 3, gente, dá 54. Então, 54 pessoas, é isso mesmo? Acho que eu errei a conta. 18, 56, 54. Tá certo, 54. Até aí, tranquilo? É isso mesmo, Pedro. Tranquilo demais, né? A pergunta, olha a pergunta, a pergunta é o número de funcionários que usam somente o ônibus para chegar no trabalho. Tranquilo. A pergunta é essa. Tranquilo? A pergunta é essa. Tranquilo? Somente o ônibus. Fechou. Tranquilo demais. Até que está de boa, gente? Até que vocês entendem? Falou que três quintos usam ônibus até a estação, beleza. dois funcionários que moram na cidade de Rio de Janeiro. Três quintos usam, beleza, tranquilo demais. Pegam a barca, beleza. 24 funcionários da empresa exclusivamente do seu automóvel, um terço, terço não moram nos demais funcionários da empresa, usam somente, bom. Até é tranquilo, né gente? Tá tranquilo até aí, galera? Dá ok pra mim, por favor. Sim, tá certo. Dá ok. Até aí tá tranquilo a questão? Até aí tá tranquilo? Caramba, tá tranquilo. Fechou, né? Fechou demais, então. Então, beleza. É, deu 54. Então, 54 pessoas utilizam esse ônibus aí. Fechou, galera? Até aí é uma dúvida? Até aí tranquilo demais, né? Fechou. Aí fala aqui nesse... Uai. Vou continuar a questão. Enfim, vou continuar a questão. Fala aqui um terço desse... Um terço do pessoal que utiliza o automóvel, um terço... Deixa eu só pegar um pincel melhor aqui. Eu acho que tem. Um terço desse pessoal que utiliza o automóvel, um terço desse pessoal que utiliza o automóvel, não tá no Rio de Janeiro, ok? Isso que fala. Parei ali, ó. Cheguei de 54. É isso mesmo, gente? 90 vezes... Certinho. 23, 70, 54, certinho. Vou deixar ali por enquanto. É, beleza, galera. Um terço. Um terço de 24 é quanto, gente? Um terço de 24 é igual a 8. Então, são 8 pessoas. 8 pessoas não moram no Rio de Janeiro e utilizam o próprio automóvel. utilizam o próprio automóvel. Então, vem comigo aqui. Vem comigo aqui, galera. Por quê? 8 pessoas utilizam o próprio automóvel. Dando a imagem. Agora vai. Você tem 135 pessoas. 90 moram no Rio de Janeiro. Se 90 moram no Rio de Janeiro, quantos não moram no Rio de Janeiro? 45. 45 pessoas não moram no Rio de Janeiro. Dentre as pessoas que não moram no Rio de Janeiro, eu sei que 8 pessoas utilizam o próprio automóvel. Então, 45 pessoas moram lá. 8 utilizam o próprio automóvel. Então, das pessoas que não estão no Rio de Janeiro, seriam o quê? Seriam 37 que utilizam exclusivamente o ônibus. 37 que utilizam exclusivamente o ônibus. Até aí, alguma dúvida, gente? Até aí, tranquilo demais, né? Eu estou indignado aqui que eu fiz essa questão agora mais cedo, deu 57. Tem alguma coisa errada aqui que eu estou fazendo, velho. Vocês me ajudam aí. Eu fiz agora mais cedo, moço. Deu 57. Ah. Ali. Olha, Dioloísmo, me ajuda. Tem alguma coisa estranha aí. Repete. Bom, até vou repetir só essa parte aqui primeiro. Depois eu vou pensar outro de novo. 135 é o total de pessoas. 90 é o que mora no Rio de Janeiro. Fiz a conta dele. 90 mora no Rio de Janeiro. Tranquilo? Se 90 mora no Rio de Janeiro, 45 não moram. Não moram. Não há região. De zero vão lá, não há região. Desses que não moram na região, o que a questão falou? A questão falou que 24 automóveis, 24 pessoas, utilizam o próprio automóvel. Dessas 24 pessoas, dois terços estão no Rio de Janeiro. Então, um terço não está no Rio de Janeiro. Um terço de 24 são oito pessoas. Então, oito pessoas que não moram no Rio de Janeiro, utilizam o automóvel. Eu sei que o total de pessoas que não moram no Rio de Janeiro é 45. Para saber se que vão andar de ônibus, eu tiro os oito que estão de automóvel. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 37. Então, dos que não moram na RJ e andam de ônibus, são 37. Moram na RJ, não moram na RJ, não há RJ e andam de ônibus. E andam de ônibus. Fechou? Não moram na RJ e andam de ônibus. Agora eu vou vir para cá. Para aqui. Para aqui. 136 pessoas trabalham na empresa. Aí fala o seguinte, dois terços moram na cidade da RJ, beleza. Dois terços, 135, que é 90. Aí fala o seguinte, os funcionários que moram no Rio de Janeiro, três quintos usam ônibus até estação de barcas. Em seguida, beleza. Então, três quintos de 90 vai dar 54. Tranquilo demais. É saco. Pediu para eu repetir. Oi? Analisa e pediu para eu repetir. Tranquilo, repeti. Repetir. Essa é a parte que eu pediu. Valeu, Adrião. Obrigadão. Aí foi isso aí, gente. Então, repetindo. 135 vezes dois terços, 90. 90 vezes dois terços é igual a 54. Então, 54, que eu vou usar o quê, gente? 54 para utilizar o ônibus. 54 para utilizar o ônibus. A resposta aí, eu acho que está 57, né? Então, é o negócio assim. Eu sei que essa pergunta, ela já está errada. A pergunta está errada. Que a intenção não foi essa, tá bom? Então, você vai somar aqui, 54. Essa confinadora vai ser, ela é alguma coisa. 4, 41, 91. E dali 91. 91. Agora, eu quero saber por que eu fiz de manhã, sempre deu 57. Espera aí. Lembrei. Lembrei, galera. Aparece aqui. Lembrei que está errada a questão. A questão pergunta assim, qual que utiliza só ônibus? Lembrei, lembrei. Aqui, ó. 54 utilizam ônibus. Só que completa aqui para mim, ele fala lá comigo que 3 quintos usam ônibus até a estação das barcas. E em seguida, eu pego uma barca para chegar ao trabalho. A questão fala o quê? Que pego uma barca para chegar ao trabalho. Então, isso aqui pega ônibus, mas pega barca também. Mas pega barca também. Então, para você ver, você tem 90 pessoas que moram no Rio de Janeiro. 90 pessoas moram no Rio de Janeiro. Você sabe que 54 pegam ônibus e pega barca. Ônibus mais barca. Fechou? Então, eu tenho 54 pessoas. Tranquilo. Tem alguns que vão de automóvel também. Fala que 2 terços vão de automóvel. 2 terços, gente, de 4 a 16. Então, mais 16 aqui vão de automóveis. 54 com a 16 vai dar quanto, gente? 54 com a 16 vai dar 70. Aqui tem 70 pessoas. Então, tem 70 pessoas que ônibus e barca. 16 que usam automóvel. Tem 70 pessoas. Onde foram parar as outras 20 pessoas? As outras 20 pessoas foram parar onde? Essas outras 20 pessoas, gente, elas foram parar no ônibus sozinho. No ônibus só. Andando só de ônibus. Então, vou pegar... Tá certinho. Vou pegar 37, vai dar 57, tá certo? Não faço para nós errarmos a questão. Faltou pouco para nós errarmos a questão. Fechou? 20, 37 mais 20, 57, tá certo? Então, de novo, esse 54 que eu achei aqui, Ana Luiz, ele foi do quê? Esse 54 foi que anda de ônibus. Mas a questão é sacana. A questão é sacana. Olha pra você ver o que a gente não fala. Fala que pega ônibus, mas depois pega barca. Então, esse 54 que eu achei aqui foi pessoas que pegam ônibus e barca. Tá aqui. Além disso, tem 16 quilômetros de automóvel. Por quê? Ele falou que 24 tem anos de automóvel, dois deles moram no Rio de Janeiro, 16, então, moram no Rio de Janeiro e tem automóvel. Então, dos 90 do Rio de Janeiro, 16 tem automóvel, 54 pegam ônibus mais barca. Dá 70. Onde estão os outros 20? Os outros 20 vão só de ônibus. Os outros 20 vão só de ônibus, utilizam somente ônibus. Esses 20 aqui que me interessa. O Pedro, esse 54 pediu que usasse somente ônibus. Esses 54 utilizam ônibus, mas também utilizam barca. aí não posso usar. Só posso usar esses 20 aqui. Deu quanto? Deu 57. A próxima pergunta. O número de funcionários da empresa que usam somente ônibus para chegar ao trabalho há para que não moram na cidade do Rio de Janeiro. Que não moram na cidade do Rio de Janeiro e utilizam apenas ônibus, tá aqui, 57. Fechou, galera? Tranquilo aí? questãozinha aí bacana, questãozinha maliciosa. Fechou? Deu para entender, galera? Bom, galera, para fechar essa parte de função, bora lá, questão 8, página 98. Não, vou fazer mais. A próxima que eu vou fazer é a questão 10. Questão 10. Vou fazer a 10, a 2? Não. Vou fazer só a 2. Batei uma fuma aí, né? Vou fazer só a 2, então, galera. Página 98, a questão 2. Para casa, para casa, 1, 3, 5, 6. Para casa, 1, 3, 5, 6. Para casa, para casa, 1, 3, 5, 6. Para casa, 1, 3, 5, 6. Eu quero que vocês façam para semana que vem a questão 1, 3, 5, 6. Fechou? Não só essas questões. Vocês vão lá na parte de ENEMs e vestibulares também? Vocês vão fazer qual? Para casa, ENEM e vestibulares. ENEM e vestibulares. ENEM e vestibulares. ENEM e vestibulares, vocês vão fazer qual, gente? ENEM e vestibulares vocês vão fazer 1, 2, 3, 10, 14, 15, 16. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 10, 14, 15, 16. Próxima aula eu vou andar um pouquinho mais rápido. Fechamos na resolução de exercício. Tranquilo? Galera, para fechar aí a questão 2. Tá bom? A questão 2 vai relacionar com aquela parte de... de subconjuntos que a gente falou. Fechou? A questão 2 eu vou dar só essa parte do quadro. Mas, por favor, ela é muito importante. Não saia da live ainda. A questão 2 vai ser importantíssima. Você vai fazer a questão 2 e ela vai cair no ENEM. Eu estou sentindo que ela não vai cair no ENEM. Fechou? Olha o que a questão 2 fala aí. A questão 2 fala o seguinte. O Dom de Olanço Net olha o que você vê. Que cara do ENEM. A cara do ENEM. O Dom de Olanço Net a partir de 5 ingredientes montou um cardápio com várias vitaminas. Saber-se que tais vitaminas podem ser obtidas através da mistura de 2 a 5 ingredientes. Calcule o número de vitaminas que podem ser obtidas. Galera, pense bem. Você vai ter um grupo então de 5 sabores. Vamos falar com os 5 sabores? Então eu vou listar. É banana, maçã, kiwi, laranja. É laranja, banana, maçã, kiwi, laranja. Fala outro fruto. A acerola. Ô menina, acerola. Então banana, maçã, kiwi, laranja e acerola. Você vai poder combinar eles com no mínimo 2 sabores e no máximo 5. Mas você observou que você montou um conjunto de sabores aqui? Sim. Cada sabor desse vai representar pra gente um elemento desse conjunto. Então banana é o sabor? É. É um elemento do conjunto de sabores que eu tenho. Maçã é o sabor? É. É o sabor do conjunto de sabores que eu tenho. Fechou? O que você tem aqui? Qual foi a palavra que eu falei? O conjunto de sabores. O que você vai fazer? O que não pode? Não pode. Não pode você pegar nenhum sabor. Se você pegar nenhum sabor, pode? Não. Não pode nenhum sabor. E não pode também você pegar. Não pode. Você pegar um sabor só. Um sabor do solo. Pra você pegar nenhum sabor, é uma possibilidade só. Você não pegar nenhum sabor. Ou seja, você não pegar nenhum sabor, você vir com um sorvete totalmente diferente, né? sem nenhum sabor, tá bom? Sobre de água, tá bom? Fechou? Existe um vasinho aqui dentro? Existe. Eu falei pra vocês. Dentro de todo o conjunto tem um conjunto vazio. Então um dos subconjuntos que vai aparecer aqui pra gente é o conjunto vazio, fechou? E você não pode também pegar um sabor de cada vez. Se você não... Não, você não pode pegar um sabor de cada vez. Você pode pegar dois ou mais. Você tem que fazer alguma combinação. Se você pegar um sabor de cada vez, são cinco possibilidades pra você pegar. Só que eu quero que você observe. Eu quero que você observe que você vai começar a agrupar os sabores de dois a dois. Ou então agrupar os sabores de três em três. Ou então agrupar os sabores de quatro em quatro. Ou então pegar todo mundo junto, tá bom? O que você vai fazer? Você vai fazer outros agrupamentos. Só que você vai fazer agrupamentos dentro desse grupo. Você já tinha um grupo. Então dentro desse grupo você vai fazer novos agrupamentos. Novos agrupamentos dentro de um grupo, você vai pegar um grupo e vai fazer subgrupos a partir dele. Então você tem um conjunto, você vai fazer subconjuntos a partir dele. Você já se perguntou quantos subconjuntos você vai ter? Nesse caso, quantas combinações diferentes você vai ter? Quantas possibilidades diferentes? É só você fazer o seguinte, ó. O número de subconjuntos, gente, o número de subconjuntos é igual a 2 elevado a m. Sendo m o número de conjuntos. Então o número de elementos, perdão. O número de subconjuntos é igual a 2 elevado a m. Sendo m o número de elementos. O número de subconjuntos é 2 elevado a m. Sendo m o número de elementos. Então o número de subconjuntos vai ser igual a 2 elevado a m, que é 5. O número de subconjuntos, galera, o número de subconjuntos... Subconjuntos. 2 elevado a 5, gente, é 32. Então você tem no total, galera, 32 possibilidades. Se você tem 32 possibilidades aqui no total, você vai tirar agora tudo que você não sabe. Dentro desse número de subconjuntos aqui, tá o conjunto vazio, tá o próprio conjunto, tá os conjuntos de sabores 2 a 2, de 2 em 2, tá o conjunto de sabores de 3 em 3 todos, tá o conjunto de sabores de 4 em 4, todas as combinações possíveis. Tá nesse aqui, ó, nesse subconjuntos. São 32. Só que você vai tirar o conjunto vazio, que é uma possibilidade, e você vai tirar a possibilidade de pegar um sabor só. Tudo bem? São 5. Que isso não interessa pra vocês. Você tem que pegar no mínimo 2. Se você vai pegar no mínimo 2, você não pode pegar 0 nenhum. 32 menos 6 vai dar 26. A resposta é 26. Questãozinha ótima. Faça e refaça. Deixa eu ver. Questão 26. Valeu, galera. Por hoje é só. Encerrado. Pode almoçar lá tranquilo. Com os guerreiros aí, tranquilo. Beleza, Pedrão. Pera só um minutinho que eu vou chamar a Wagner aqui pra gente encerrar. Essa questão 4, ele ficou bacana. Não, gerou dupla. Disse... Disse o Gil. Julio, tô me chamando no WhatsApp lá depois. Pode me chamar agora? Me chama lá agora, Julio, por favor. Antônio Wagner e Fonseca. Tô aqui. Ô, Antônio Wagner. Valeu. Obrigadão. Fechou, viu, Antônio Wagner? Tudo certinho aqui. Muito obrigado. Vai, tá aqui já? Fala, Wagner. Fala, eu tô aqui. Te mandei mensagem no WhatsApp. Lá, tá aí. No meu WhatsApp? Não, no de Wagner, pra ele vir terminar a live. Tranquilo, Pedrão. Depois fala que o Jânio mandou, sei lá. Fechou. Valeu, gente. Valeu, galera. Muito obrigado, Ivo. Até a próxima.